E toda noite tem um demônio que vem me visitar pra fazer sexo comigo. Pastor de igreja, um ex-homossexual, já era casado e tinha filho. O que eu fiz? O que eu tô falando pra você. Pastor faz o seguinte, vamos marcar uma clínica, vamos tratar isso. Aí ele veio. E aí eu comecei a mapear, ó, tem porta aqui, tem porta aqui, tem situação aqui, tem algo aqui. E eu fui ensinando pra ele, biblicamente, como... Porque a Bíblia, ela dá os códigos, a Bíblia, ela é um livro de tratamento. É o que você tem, é como se fosse um quebra-cabeça. Ó, igual eu falei, saiu de casa errado, brigado, tem que pedir perdão pro pai e pra mãe. Lesou o pai e a mãe. Você se sente ligada emocionalmente ou sexualmente ainda, de antigos relacionamentos? Aí as pessoas falam assim, me sinto. Pastor, eu não consigo esquecer essa pessoa aqui. E sonho, pastor? Boa, boa. Então quando tem intriga, briga, confusão, saiu, tem que voltar lá na casa dos pais. Pedir perdão, se humilhar, se quebrantar. E honrar a vida dos pais, porque se não fizer isso, nunca vai ser feliz. A pessoa, ela pode estar num relacionamento, mas a entidade, ela vai ter legalidade de tocar naquele relacionamento. Filhos de adultério e filhos de incesto, são os quatro tipos de filhos bastardos primordiais. Todos eles foram gerados fora da aliança. Todos esses aqui têm problemas. Filho de estupro é o pior, porque ele não tem consensualidade. Os outros têm no ato. Filho de estupro não. Vai ter muito problema. Eu tenho um amigo que sofreu muito por causa disso, porque ele é filho de estupro. Então a bastardia vai desencadear na pornografia, muitas vezes a consagração por uma determinada entidade. Ah, o pai era do ocultismo e consagrou o filho pra entidade tal da área sexual. Aí passa a perseguir também. Mas toda menina que é super namoradeira, pode ver, ela não teve o pai presente. Geralmente, 90%. Então ela busca no homem o que ela não teve de afeto emocional. Os filhos vão ser tocados naquela área sexual. Porque olha só, o pai e a mãe têm problema nessa área, então vai tocar a vida dos filhos. Aí o filho começa a ter problema sexual. Aí o pessoal, pastor, eu não sei o que eu fiz pra Deus. Pastor, eu sei o que você fez pra Deus. Olha a brecha que você deu aí no teu casamento. Meu Deus. Aí o inimigo entra, é o que mais acontece. Olá, seja bem-vindo. Você que está chegando a mais um podcast aqui do Crente Podcast. É sempre uma alegria estar aqui sempre trazendo novos episódios pra você que está assistindo. E você que está chegando, você já sempre está nos assistindo. Só falta você se inscrever. Se inscrever, curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, com sua família. Os episódios que são postados aqui no canal. Hoje o nosso podcast está mais, todos são espirituais, mas hoje é mais. Hoje eu estou com um convidado aqui, um pastor que veio lá de Guarulhos, da igreja Maipi. Isso, pastor? Sou. Pastor Rogério Zait. Isso. Pastor Rogério Zait. Vocês vão conhecer ele. É um pastor que trabalha com libertação. Ele tem 26 anos de experiência. Ele trabalha com clínicas de cura e libertação a nível conjugal e familiar. Ele é escritor também de mais de 40 livros. Olha só quanta experiência. E eu estou com, ele trouxe aqui para mim, alguns para mim, para mim, para mim ver aqui, para vocês terem uma noção aqui, para vocês conhecerem. Essa aqui é só alguns, né, pastor? Só alguns, tem vários. Por exemplo, aqui, são todos os que o senhor escreveu. Sim. Ativação profética, operando nos dons de revelação. Esse aqui é um dos livros. Davi, a maior, o maior monarca de Israel, certo? Esse é o que eu mais gosto, um dos que eu mais gosto. Operando nos dons do Espírito Santo. Tremendo. Aprendendo a ouvir a voz de Deus para iniciantes. Olha, muito importante, né? Isso, isso é legal. Saber como ouvir. Muitas pessoas têm essa, discernir o que é Deus, o que não é, né? Verdade. Como ouvir. Ah, eu queria ouvir a voz de Deus. E aí eu falo três chaves. E eu não sei como. Três chaves. Sexualidade restaurada. Os portais dimensionais do prazer. Forte, hein? Forte. Forte. Desvendando o apocalipse. Introdução apocalíptica. Apocalíptica. Isso. Autoridade sobre os demônios. Eita, isso aqui é mais grosso, né? É o maior de todos. Esse aqui é o mais grosso. Você vê como que tem coisa. É uma maravilha, né? Autoridade sobre os demônios. Portais dimensionais. Os segredos do mundo espiritual. Forte. Esse daí também é de batalha. O povo aqui do canal gosta desses assuntos. Desmascarando a imagem da besta na inteligência artificial. Um assunto atual, né, pastor? Esse é um assunto muito atual. Hoje nós não vamos falar do livro, porque tem... Verdade. Nós vamos falar aqui de casamento, né, pastor? É verdade. Eu tenho aqui 28 perguntas para fazer para ele. Mas hoje eu estou apresentando o livro para vocês conhecerem. O poder profético das festas bíblicas. Os portais dimensionais das celebrações. Maravilhoso. E esse daqui, que é série Navi. É, Navi. Mapeando profético, desvendando o código... É mapeamento, né? Mapeamento profético. Perdão. Mapeamento profético, desvendando o código do seu nascimento. Olha quanta riqueza de conteúdo aqui, né? Então, como que as pessoas fazem, pastor, para adquirir os seus livros? Esses livros estão na nossa plataforma, na loja Zait, www.lojazait.com.br. Só acessa lá, tem todos esses livros. A pessoa pode adquirir e aí é mandado para a pessoa. É muitos anos, né? Olha, só o ano, a gente está em 2024, acho que o ano de 2022 para 2023, eu devo ter dado uns 35 seminários. Eu dava seminário todo final de semana de sábado. A gente atendeu muita pessoa. Meu Deus. Mas por quê? São clínicas de duas, três horas, depende. Às vezes eu sento aqui, no exemplo, vou fazer uma clínica com o Gustavo. A gente vai começar a tratar a pessoa, entrevistar, entender o contexto. Porque assim, cada um tem um contexto. Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. E nesse contexto, aí eu vou mapeando a vida da pessoa em áreas, que eu chamo de pontas soltas, ou de legalidades, e a gente vai ajudando, ensinando, mostrando para a pessoa áreas que precisam ser resolvidas na vida dela. E aí, irmão, é duas horas, depende da pessoa. Eu já fiz clínica aí, eu, minha esposa, cinco horas, seis horas. Meu Deus. E repetido, né? Faz uma sessão, faz duas, faz três. E tudo isso, o senhor adquiriu muito conhecimento, né? Por atender tantas pessoas assim, né? Tantos casais. É porque é uma coisa viva, é prática. É uma coisa que você pega ali, você vê como que o inimigo trabalha na vida das pessoas. E aí o senhor... Eu achei interessante a forma que o senhor trabalha. O senhor falou que pega, conversa separadamente com a pessoa. Casal é assim. Eu trato no individual primeiro, depois eu trato no coletivo. Então eu pego o casal, vai, eu vou pegar você, a sua esposa, um exemplo. E aí eu vou tratar com o Rafael, como que sua esposa se chama? Jamile. Jamile. Aí eu trato a Jamile, eu e minha esposa tratam as mulheres. Às vezes minha esposa só trata sozinha. Ah, a sua esposa te ajuda também? Me ajuda também, a pastora Keila. Ah, que maravilha. É. Então ela faz... Geralmente a gente começou assim, eu e ela fazendo as clínicas com as mulheres. Algumas hoje ela faz sozinha, porque tem mulher que às vezes, ah, não me sinto à vontade e tal. Então faz com ela. E os homens sou eu que faço. E nesse contexto, eu vou entender esse caso aqui, vou entender aqui, o que que tá acontecendo. Vou cruzar as informações pra ver quem tá mentindo. Porque também acontece muito isso. O que que foi, o que esqueceram de falar, que não falaram. O que que mais mente? Os homens ou a mulher? Ah, essa é boa, hein? Eu quero saber dessa resposta. E olha, eu acho que tá ali, hein? Tá igual? Tá igual. Tá igual. Tá igual. Teve uma vez que eu fiz uma clínica com um rapaz, ele falou assim, pastor, eu te confessei coisa aqui que eu não falei nem pra Deus. Eu falei, rapaz, tá feia a coisa, hein? Por quê? Porque a gente vai mapeando áreas da vida da pessoa e é normal, a gente tá conversando. Só que às vezes também tem um espírito imundo ali do lado da pessoa, a pessoa não tá vendo, mas a gente tem discernimento, a gente sabe. Eles vêm, quantas clínicas que eu vim que o bicho veio ali do lado. E é orixá, é essas entidades, vem ali justamente pra ver o que tá acontecendo. Por quê? A gente tá lidando com o mundo espiritual. Sim. Existem vinculações, existem situações, muitas vezes de ocultismo, de sexualidade, pra serem retiradas da vida da pessoa. Então, a gente enfrenta guerras no mundo espiritual pela vida daquela pessoa. E nesse contexto, eu trato o individual, porque às vezes a pessoa tem situações que se ela falar pro conge, vai ter problemas. Entendeu? Então a gente trata primeiro o individual. Isso é interessante. E vai orando sobre aquilo. Interessante. E aí a gente ora sobre aquela situação. Aí sim, vai chegar um momento, eu introduzo a pessoa pra discipular dos seminários que a gente dá. O que acontece, Rafael? Não adianta eu chegar, vou quebrar algo na vida do Gustavo. Eu posso fazer isso. Mas se o Gustavo não tiver um discernimento, um entendimento da palavra e o conhecimento, ele não vai manter a libertação. Então, o conhecimento te liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o conhecimento também mantém a libertação na vida da pessoa. Então a pessoa precisa de conhecimento pra manter aquela libertação. Palavra. O nosso ministério é de palavra. Glória a Deus. Isso é importante. A gente ama a palavra. É importante. É apaixonado pela palavra. Gostei. Agora gostei. Gostei. Eu gosto de pregar a palavra. Muito bem. Olha, eu vou passar pras perguntas já, porque tem assunto pra falar aqui hoje, não? Tem bastante. Então, eu vou passar pras perguntas e eu sei que esse aqui não vai ser o primeiro, vai ter mais, porque é muita coisa. Como vamos falar de batalhas espirituais? Vamos começar antes do casamento, né? Tem muitos casais que saem da casa de seus pais. Como que eles podem fazer pra não deixar legalidades abertas para o inimigo? Nesse trabalho que a gente faz de aconselhamento, e o meu nome também tá ligado a isso, Rogério, tá ligado a espírito conquistador, conselheiro forte. E é interessante isso, porque é uma unção que Deus me deu na área do aconselhamento. A gente pega muitas situações. Dentre elas, pessoas que saíram de casa. Eu sempre pergunto, eu faço uma pergunta na clínica. Com quantos anos você saiu de casa? Ah, 17, 18, 20, 30. Por qual motivo você saiu da casa dos seus pais? Ah, eu saí pra casar. Ah, eu saí foragido. Ah, eu saí porque eu briguei. Ah, eu saí porque tentaram me matar. Eu tentei matar a pessoa. Então, quando a pessoa sai de casa no quesito conjugal, a primeira coisa que a gente tem que entender é como que a pessoa deixou pai e mãe. E muita gente deixou pai e mãe da maneira errada. E hoje a pessoa não consegue viver a bênção conjugal porque ela não fez as coisas como deveriam fazer. Então, por exemplo, você pega casal, a gente já pegou... Aconteceu isso comigo. Quando eu casei com a minha esposa, vou falar da minha vida, vou testemunhar da minha vida. Quando eu... Tá aqui uma pessoa que é testemunha, a Fabi, ela estava no dia, eu chamei testemunhas. Chamei a minha sogra, meu sogro já era falecido, chamei os meus pais, chamei a Fabi e as duas outras irmãs dela. Estavam na minha casa, testemunha. Por quê? Quando eu casei com a minha esposa, eu conversei com a minha sogra, mas eu não pedi a bênção pra ela. E um dia o senhor falou assim pra mim, você fez algo aí que você vai ter que tratar isso com a tua sogra. Tem uma regrinha que eu ensino, Rafael. Se você peca contra Deus, você pede perdão pra Deus. Se você peca contra o próximo, você pede perdão pra Deus, mas você vai pedir perdão pro próximo. Claro, com certeza. Tem muita gente que peca a Deus, perdão os meus pecados e perdão pro próximo não existe. Próximo nada. Tá errado. É regra espiritual. O que eu fiz? Chamei a minha sogra na época e pedi pra ela. Falei, só quero te pedir na frente de todo mundo, dos meus pais. Pedir pros meus pais também me abençoem. Libere essa bênção, essa barroca, a gente fala, essa brachá. Libere essa autorização no mundo espiritual. E ali foi quebrado algo no espiritual. Porque o senhor me visitou e ele falou algumas coisas pra mim do meu casamento. Que eu estava em algumas guerras espirituais e espirituais muito grandes. No entanto que a minha esposa engravidou um mês de casado. Minha esposa engravidou, ela perdeu uma gravidez quando a gente casou. Porque foi uma guerra espiritual. Só que nisso eu fui e tratei. Resolvi. Eu pedi a bênção. Tem muita gente hoje deixando a casa, que deixou a casa de pai e mãe totalmente errado. Deixou os pais com dívidas. Deixou os pais brigando, arrumando confusão, xingando. Isso infelizmente tem muito cristão assim. Deixou os pais, como que eu posso falar assim, debaixo de muito jugo familiar. Quer dizer, a pessoa não pediu a bênção pros pais. A pessoa, ela não pediu pros pais orarem e abençoarem o relacionamento. Porque a pessoa começou um relacionamento tudo errado. Muitas vezes debaixo de fornicação. Hoje o que eu mais trato? Eu pergunto pras pessoas. 95% Rafael. Das pessoas que eu pergunto. Você se relacionou antes do casamento? Sim. Eu sempre falo, 70% dos jovens hoje na igreja, eu sempre brinco, né? É mais rodado na cama do que o urubu em voo. Meu Deus do céu. Por quê? Porque já tem uma vida sexual ativa. Só que tem um detalhe. Isso vai gerar jugo no casamento da pessoa. Por quê? Porque ela quebrou um princípio espiritual. E aí eu já ensino. Como que você vai ter que tratar isso? Da maneira certa. Se o pecado é contra o próximo, você tem que pedir perdão pra Deus. Mas você vai ter que tratar com o próximo. E eu pergunto, como que trata a fornicação? Como que trata? Vocês que vieram de uma igreja, que são de uma igreja centenária. Quantas situações que a gente não pega? De igrejas, de pessoas que estão em fornicação. Olha só. Aí o senhor foi me ensinando. Através dessas clínicas, sobre deixar pai e mãe. Vamos colocar hoje aqui, que tem pessoas que estão nos assistindo, que deixou pai e mãe da maneira errada. Fornicaram, pecaram. E tem gente, que não é só fornicação. Às vezes a pessoa se relacionou a nível de adultério. Deixou pai e mãe, mas se relacionou com uma pessoa que era casada. E eu pego muito isso. Eu pego demais isso. Mas vamos colocar a fornicação. Como se trata uma fornicação? A primeira coisa que eu ensino. Primeiro, você vai pedir perdão para Deus. Segundo, você vai ter que pedir perdão para o parceiro ou para a parceira. Terceiro, vai ter que chamar os pais e os sogros e pedir perdão para eles. Por quê? Porque a pessoa estava sobre a érgide dos pais. E ela lesou. Lembra antigamente como que era? Vocês sabem, vocês são de uma igreja que é forte nisso. Aquele respeito. Respeito pela família. Respeito pela família. Que pedia bênção para a família. Pedia bênção. Quer dizer, hoje, infelizmente, tem muita igreja que não tem mais isso. Não tem essa questão de respeito. Os jovens... Tem uma moça, tem um rapaz lá em Guarulhos que ele engravidou três moças de igrejas diferentes no mesmo tempo. Olha a promiscuidade. No outro dia perguntaram para uma moça, quem que é o pai da criança? É o Espírito Santo. Misericórdia do Espírito Santo. Ô, Jesus. Mas você percebe? Por quê? É claro, às vezes, a pessoa pode ter um caso de incesto familiar, algumas coisas que acontecem. Mas, muitas vezes, é pecado. Eu abri uma enquete no YouTube fazendo essa pergunta. Se as pessoas que são casadas já eram virgens, né? A maioria disse que não. Você percebe? Vou te contar um testemunho. Eu estava ensinando isso um dia. Eu fui fazer um encontro de jovens, uma chácara. E eu ministrando sobre sexualidade para jovens. Eu tenho um seminário que se chama Seminário Neurim, Jovens Transformados. Que eu falo sobre masturbação, pornografia, sensualidade vulgarizada, tentação homossexual. Eu falo sobre sexo e precocidade. Eu falo todos esses assuntos. E eu ministrei isso. Aí, um jovem levantou e falou assim... Eu falei, tinha que pedir perdão para Deus, para tratar a fornicação. Tinha que pedir perdão para o parceiro ou para a parceira. Tinha que pedir perdão para os pais ou para os socos. E, dependendo da situação, tinha que pedir perdão para a igreja. Dependendo da situação. Aí, um rapaz levantou a mão e falou assim... Pastor, então, desse jeito é melhor não pecar. Eu falei, com certeza. Olha só. Cobriu agora. Eu falei, com certeza. Só que nisso, tinha uma moça ali. E o Espírito Santo me mostrou que tinha uma pomba gira. Olha só. Que estava na vida dele e também se comunicando com uma pomba... Porque também tem isso, tá? Hoje tem muitas pessoas no casamento que o que uniu não foi Deus em si. Foi a pomba gira de comunicação. Existe uma entidade sexual que se comunica. Persegue a pessoa no espiritual. Às vezes a pessoa não está possessa. Porque o amigo também é estrategista. Mas persegue a pessoa por vários motivos. No espiritual e se comunica com esse aqui também. E é assim, ó. Aquilo ali, ó. Aquilo ali está solteiro. Tem brecha aqui. Tem legalidade aqui. Ah, então vamos unir. Pode perceber. Muitas mulheres chegam para mim e falam assim... Pastor, eu não sou feliz na vida sentimental. Eu não sou feliz na área de relacionamentos. Por quê? Porque a pessoa tem legalidades que ela muitas vezes não sabe. E aí nas clínicas a gente trata com isso. Que faz essa entidade aqui se comunicar com essa entidade aqui de determinada pessoa. Por causa das legalidades. Das autorizações que houveram na vida e no decorrer da vida da pessoa. E aí se comunica. E eu estou ali naquele encontro de jovens. E o senhor me mostrou isso acontecendo no ambiente. E eu falei para a líder do jovem. Chama essa moça aqui. E ela já estava pensando em se separar do marido. Aí eu cheguei e falei assim, ó. Tem uma pombagira rodeando você e aquele moço. Ela falou assim, imagina, pastor. Eu não vou separar do meu marido. Isso foi num domingo. Minha esposa vai lembrar da situação. Escuta isso. Eu estou falando isso com ela. Ela falou, não, porque não sei o quê. Porque não sei o quê. E aquele já atendi um monte de jovens. Que atendi ela. Fui atendendo. Você está assim. Pode parar. Vamos tratar isso aí. Vamos anular. Vamos pedir perdão. Vamos se consertar. Tratando os jovens da igreja. Com uma vida completamente promíscua. Terminei de tratar. Beleza. No outro dia, a líder me fala, a fulana se separou. Isso porque ela não ia se separar. No outro dia, se separou. Na quarta-feira, com quem ela já estava? Com um rapaz que eu já tinha falado. Tem uma pombagira rodeando eles. Eu falei para a líder e falei para ela. Tem uma pombagira rodeando você. E se você abrir essa porta, o inimigo vai destruir a sua vida. Não deu outra. Ela falou para mim que não ia separar do marido. Segunda-feira, ela já tinha se separado. Tipo, na quarta-feira daquela semana, ela já estava se envolvendo com aquele cara. Se envolveu com o menino da igreja. Foi uma igreja que eu fui ministrar em Guarulhos. Meu Deus. E aí veio a bola de neve. O cara, como diz, usou, jogou fora. E passou um tempo, depois ela veio, engravidou. E veio e falou assim, eu engravidei porque um rapaz foi e me abusou. Foi instalar uma internet e me abusou. Aí eu falei assim, entendi. Já uma acusação séria aí. Uma acusação séria. Mas você percebe, tinha uma porta ali. No entanto que essa líder, ela falou para mim, pastor, bem que você falou. Tudo que você falou aconteceu na vida daquela menina. E aí, Rafael, tem um detalhe. A gente ensina, a gente ministra. Tem aqueles que querem receber a libertação. Mas tem aqueles que falam que querem, mas no fundo não querem. A pessoa está tão cansada de muita coisa. Aí eu preciso de uma mudança. Mas ela não quer pagar o preço. Libertação dói. Tem que fazer um esforço. Tem que fazer um esforço. O reino de Deus, ele é conquistado à força. Então, essa pergunta que eu fiz sobre essas legalidades deixadas abertas ao sair da casa dos pais, tem que ser feito um trabalho ali para... É porque, por exemplo, a pessoa saiu de casa, brigado com o pai, o que ela tem que fazer? Ir lá pedir perdão. E detalhe, vai pedir perdão, leva um presente profético e declara o amor que tem pelo pai. Ah, sair brigado da casa... A pessoa tem que entender, tem que ter conversão de pais e filhos, de filhos e pais. Como que ela casa, sai de casa sem a benção do pai ou da mãe? Ah, mas meu pai é cachaceiro. Ah, minha mãe é promíscuo. Tá, mas vamos perguntar. Vocês que estão aqui, vocês escolheram pai e mãe? Não. Significa que pai e mãe é soberania de Deus na nossa vida. Então, eu tenho que honrar, eu tenho que respeitar. Independente de como eles sejam. E o amor de Deus é isso, ele é incondicional. Então, quando Deus vê que, apesar do meu pai ser cachaceiro, da minha mãe ser prostituta, de tal pessoa, estou dando um exemplo, de tal pessoa ser dessa forma, eu honro, eu respeito o meu pai, a minha mãe, isso tem um peso sobrenatural no mundo espiritual. Porque Deus vai agir. Aquela pessoa, com certeza, ela vai ser uma pessoa muito bem sucedida e próspera na vida. Agora, a pessoa sai brigada, a pessoa sai por causa de fornicação. Olha só, sai porque engravidou, e aí gera um outro problema. Porque ela está saindo de casa, porque engravidou. Já tem a fornicação, e a criança que ela está gerando é de bastardia. Sabe o que é filho bastardo? Já ouviu falar? Está no livro Sexualidade Restaurada. Bastardia é todo filho que foi gerado fora da aliança de casamento. Todo filho. Por exemplo, você é pai? Sou. Como que chama o filhinho? Sofia. Sofia? A Sofia, ela tem um telhado que se chama Rafael e Jamile. Ela tem um telhado aqui. Pai e mãe é telhado na vida dos filhos. É proteção. É cobertura. Se esse telhado, que é os pais, está esburacado, ou seja, tem brecha, tem legalidade, vai atingir quem? Quem está aí embaixo, que é os filhos. Se a brecha é sexual, atinge na área sexual. Criminal? Na área criminal. Financeira? Na área financeira. Quer dizer, a criança, ela é perseguida por aquilo. 95% dos filhos bastardos, chamado na Bíblia de mamizer, está no livro Davi, o maior monarca da história de Israel. Davi era fruto de adultério, para quem não sabe. Ele era o mamizer. Fruto de adultério de Jessé. Foi gerado fora de uma aliança de casamento. Sofreu as mazelas em relação a isso. E esse filho que é gerado fora, ele fica desprotegido espiritualmente, inclusive sexualmente. 95% é abusado sexualmente na infância. Porque aí é o radar. Se torna um radar sexual nessa área. A gente vê muitos adolescentes jovens saindo da casa da mãe e do pai, até mesmo por intriga, por desobediência, birra do pai e da mãe, não quer obedecer. Eu já vi isso. E às vezes o cara lá fora, até oferece coisas... já vi muito isso. É até traficante, eu já vi esse caso assim. Eu peguei um caso assim. Aí o cara vai lá, fala coisas para ela, ou para ele. O homem é atraído pelo que vê, a mulher é atraída pelo que ouve. Então o cara tem... Somebody love God, né? O cara tem lábia, ele encanta a moça. Tem um despedido encantamento. Mas eu peguei um caso esses tempos aí, que a mãe casou com um bandido e as filhas casaram com um bandido também. Você vê que é um espírito geração, familiar já. Meu Deus. Todas elas casaram. Não é possível, não é normal isso. Quer dizer, já tem algo ali no espiritual. Começou pela mãe. Alguém abriu uma porta de iniciação. Isso tem que ser rompido no espiritual. Então quando tem intriga, briga, confusão, saiu, tem que voltar lá na casa dos pais, pedir perdão, se humilhar, se quebrantar e honrar a vida dos pais. Porque se não fizer isso, nunca vai ser feliz. A pessoa pode estar num relacionamento, mas a entidade vai ter legalidade de tocar naquele relacionamento. Isso é uma coisa que eu falo muito com a minha esposa. Uma coisa que a gente tem combinado entre nós. Vou beber uma água, tá? Vai, bebe aí. Uma coisa que a gente tem combinado entre nós. O meu pai, os meus pais e os seus pais nós vamos respeitar. A sua mãe pode entrar aqui a hora que ela quiser. A minha mãe também pode entrar a hora que ela quiser. Esse negócio de ficar, a sua mãe vem aqui, sabe? Ficar reclamando. E eu ficar reclamando da minha sogra e ela reclamando da minha mãe. Isso aí a gente combinou que a gente não... Isso não existe dentro do nosso relacionamento. É, família tem que ter esse relacionamento. Por respeito. Por honra ao pai e à mãe da gente. Mas sabe o que acontece, Rafael? Tem muitos também que é assim, ó. Tem muita mulher que fala pra mim, Pastor, meu marido é complicado. Ele não sai da casa da mãe. Eu fico aqui sozinho e ele tá lá. Ele compra a passagem pra ela viajar. Ele leva ela pra passear e eu tô em casa. Quer dizer, já tem um espírito familiar. Quer dizer, ele tem uma... Aí entra uma outra questão. Ele tem uma ligadura de alma com a mãe que tem que ser anulada no espiritual. Uma coisa é honra. Uma coisa é respeito. Mas tem gente que tem vínculo de alma com os pais. Isso não pode acontecer. Porque aí a pessoa já é escrava. E aí tem mãe, tem pai que manipula. Eu conheço um monte de gente que é manipulado por pai e por mãe. Ah, isso tem. Com certeza. Você tá entendendo? Eu já peguei muitos casos assim. Agora, o que que acontece? Respeito pelo pai, pela mãe, pelo sogro, pela sogra, tem que ter sempre. Tá? Tem que ter sempre. Tem que ter esse respeito, essa honra. Até brinco, né? Eu faço uma piada. Por que que Pedro negou Jesus? Sabe, não? É uma pegadinha. Uma pegadinha. Dizem que é porque Jesus curou a sogra dele. Ah, tá. Já vi. É piada, hein? O cônjuge não sendo crente, o inimigo pode influenciar a relação sexual entre o casal? Pode. Hoje, o que mais tem são casais voeristas, ou marido ou esposa voerista. O que que é o casal voerista? Casais que se alimentam de pornografia, que veem pornografia. Já peguei diversos casos. De lideranças, então, misericórdia. Lideranças que se alimentam de pornografia. E já peguei casos horrendos. Então, tem homem que ele é casado, mas ele se masturba, ele vê pornografia. Quantas mulheres que chega pra mim, pastor? Meu marido é pornográfico. E eu pergunto, quando eu faço clínico, eu pergunto qual que é o tipo de pornografia. A hétero. Tem uns que não é hétero. Tem uns que é pornografia homo. Pornografia animalesca. Tem uns que é pornografia incestuosa. Pedófila. Quer dizer, tem vários. E tem vários tipos de pornografia. Não sei se vocês sabem. Mas tem pornografia, Gustavo, que é... Tem uma pornografia chamada que é... Soft Corey. Leve. Tipo, revista Playboy. Coisa leve. Segundo eles. Eu já acho o Instagram uma baita da pornografia. Também. Os aplicativos. Não sei se eu posso falar que isso... O Instagram tá terrível. Mas tem alguns aplicativos, dentre eles aí, um que... Como que chama aquele lá? Tem o Kawa e um negócio assim. E tem o outro que é o Tik... Não sei se pode falar. Pode. O Tik Tok. O algoritmo, em três segundos... Se passa uma mulher, você olhou três segundos... Ele já começa a te... Alimentar aquele... Alimentar aquilo. Tua vontade. Por quê? Ele sabe que o homem é atraído pelo que vê. E às vezes, olhou... Ele vai começar a te mandar só aquilo. E aí você vê que são mulheres mutantes. Estão seminuas. Só de lingerie e dançando. Quer dizer, o espírito de encantamento. Então tem homem que hoje ele se alimenta. É vários casos de mulheres... Falar pra pastor, meu marido... Ele quer fazer tudo o que ele vê na pornografia. Olha só, linkado a isso... Quantas mulheres falaram assim pra mim... Pastor, meu marido... Ele quer que eu vou pra casa de swing com ele. E uma vez eu peguei um caso desse com uma irmã... Mas isso sendo crente? Crente! Ô louco! Não, eu só vou falar os casos aqui. Vocês vão ficar horrorizados. Vou até me aprumar aqui agora. Crente! Na igreja! Sério mesmo? Mas o que mais tem? Por quê? Porque não passou por um processo de cura e de restauração. A pessoa tá na igreja... Tá cheio de pregador por aí assim. Que prega. Que louva. Que canta. Que profetiza. Mas que é pornográfico. Que se alimenta. E alguns... Meu, eu já tratei, cara... Que ele saiu da igreja, tomou ceia... Ele foi pra um hotel se prostituir. Foi pra casa de prostituição se prostituir. Olha o nível que as pessoas estão. Por quê? Porque elas não se libertaram ainda. Precisa de cura. De restauração. Em relação à pornografia... Olha o que acontece. Tem a softcore que é leve. Tem a hardcore que é pesada. Já é cópula que fala ato em si. Tem uma pornografia chamada Snuff. Que a pessoa... Ela faz um vídeo. Tem até um filme aqui sobre isso. Com o Nicolas Cage. Mas não vou falar o filme. Porque senão o pessoal vai assistir. É complicado. É contaminação. A pessoa... Ela faz um filme pornográfico. E depois ela é morta. Tem uma pornografia que é religiosa. E hoje em dia estão misturando o santo que é profano. Só pra vocês terem ideia. Hoje em dia tem motel gospel, irmão. Motel gospel? Motel gospel. Eita, meu Deus. Não. Daqui a pouco vai ter inferno gospel também. Mas tem motel gospel. Tem bacanal gospel. Existe. E tá aí. E tem gente que acha normal. Sexy shop gospel. Só pra você ter uma ideia. Gente. Que é outra situação também de casamento, né? Que toca. E aí, ó. Aí tem uma pornografia chamada blind. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. É uma pornografia pra cego. Pra cego? Pra cego. É uma pornografia que o ceguinho fica lá. Tatiana. E aí ele vê... Olha só. Ele consegue se alimentar da pornografia através da linguagem. É braile, não é isso? Braile. Olha o que eles inventaram. Hoje vai entrar a pornografia robótica. Vai entrar a pornografia de metaverso. Já tá tudo acontecendo. No outro dia eu vi uma cena que foi hilária. Eu vi uma cena que o cara tá com óculos virtual. E aí ele tá apalpando provavelmente a genitária de um homem. De um ser no metaverso. E a mãe tá com um taco de beisebol desse tamanho. Ele não tá vendo a cena, né? Ele tá apalpando o virgulino lá, não sei de quem. A mãe chega, mas dá uma raquetada. Com certeza. Foi arrebatado. Mas hoje, infelizmente, isso é uma realidade, inclusive, dentro das igrejas. Eu vou lançar um livro que se chama Sexualidade nas Igrejas. Vocês não têm ideia de como essa área tá destruindo. E tem casais que são voyeristas, tá? Eu pego mulheres, reclamam muito. Pastor, meu marido é muito pornográfico. Ele se alimenta de coisas que eu não quero. E ele quer fazer o que tá lá no nosso relacionamento. Por quê? Porque ele já tem ali uma contaminação sexual. Por quê? A pornografia, ela vai descaracterizar a identidade da pessoa. E vai permutar a identidade. O que que é isso? A pessoa, ela recebe a identidade que tá lá naquele filme. pra dentro do relacionamento dela. Então, o que tá lá, a pessoa faz. E aí, imagina, o cara quer fazer tudo que ele viu lá, com ator, com atriz pornô, no casamento. E eu sempre falo, né? Que a pornografia, ela é a cocaína sexual dos dias de hoje. Entende? Por causa do contexto. E como que o senhor aconselha, quando um dos cônjuges está na pornografia? Como que o senhor aconselha ele a se livrar disso? Isso, eu creio que é um processo aí, né? Sim, é um processo. Geralmente, primeiro, a gente ensina a mapear, primeiro, é filho bastardo? Isso que pega, é raiz. Vamos por base. Todo filho bastardo, geralmente, ele é pornográfico. Por quê? Lembra que eu falei do telhado? Sim. A brecha nessa área... Ah, não falei isso. Deixa eu já inserir. Todo filho bastardo, na concepção, está no livro, na concepção, já entra um espírito imundo na área sexual que persegue aquela criança. Ou ela vai cair na pornografia, que pornografia, infelizmente, é uma coisa, até no Brasil, natural, infelizmente. É masturbação, essa questão de fornicação, tendências desde pequeno. Eu já peguei caso de menininha com 5, 6 anos que já lia contos eróticos. Menina que já se masturbava. Por quê? Por causa da bastardia. A maneira que ela foi gerada. A maneira que uma pessoa é gerada, isso vai desencadear na vida dela uma sequência de pecados sexuais. Porque ela é perseguida naquela área. E ela tente. Ah, posso falar aqui? A minha esposa? Posso falar, né, irmão? Posso falar porque... Minha esposa, ela é filha... Ela era, porque a gente quebrou isso no espiritual. Ela era filha de adultério. Minha sogra, quando não casou, né? Se amigou com o pai dela, que era pastor, irmão. Amigado. Você já viu pastor ser amigado? Meu Deus. Olha só, religioso. Pensa naquele... Ah, não pode isso, não sei o quê. Ah, não sei o quê. E era amigado. Gerou quatro filhos. Os quatro filhos de adultério. Existem quatro tipos de filhos... Tem mais. Mas são os quatro primordiais. Filhos de fornicação, fora da aliança, foram gerados. Filhos de estupro, filhos de adultério e filhos de incesto. São os quatro tipos de filhos bastardos primordiais. Todos eles foram gerados fora da aliança. Todos esses aqui têm problemas. Filho de estupro é o pior, porque ele não tem consensualidade. Os outros têm no ato. Filho de estupro, não. Vai ter muito problema. Eu tenho um amigo que sofreu muito por causa disso, porque ele é filho de estupro. Então, a bastardia vai desencadear na pornografia, muitas vezes, a consagração por uma determinada entidade. Ah, o pai era do ocultismo e consagrou o filho para a entidade tal da área sexual. Aí passa a perseguir também. O que acontece também? A pessoa recebeu o nome de uma entidade sexual, de um santo da área sexual. Entende? E aí ela é perseguida nessa área. E aí você fala, por que tem isso a pornografia? E eu sempre falo, quando que começou a pornografia? Ah, começou porque uma pessoa abusou de mim. E a partir dali eu comecei a ter esse problema de pornografia. Então, porque o bastardo, ele tem problema de abuso. Porque ele já tem uma brecha que não foi ele que causou. Por exemplo, eu ensino assim, se eu perguntar para você, uma criança, ela tem culpa de nascer com o vírus do HIV? Não. Mas ela não tem culpa, mas ela recebe a consequência do erro dos pais. Infelizmente, isso é uma verdade. Sim. Você já foi no médico e ele falou assim, tem alguém assim na família? O pai é assim? Ele vai para o campo da hereditariedade. Ele vai mapear a hereditariedade da pessoa. Então, você pega famílias que o problema é pornografia. A pessoa foi gerada numa casa de prostituição, como eu já peguei muitos casos. Você acha que essa pessoa vai ser linda e maravilhosa na área sexual? Não, ela vai ter problemas nessa área. Porque ela já foi gerada assim. O pai se deitou com uma hoje e se deita com a manhã. Você acha? E aí gerou o filho. Você acha que essa criança vai ser gerada dentro de um padrão de normalidade e de cobertura divina? Não. Então, ela vai ter problemas. Então, a pessoa, o que ela tem que fazer? A gente tem que fazer um trabalho de cura e libertação, mapear a vida dela e a gente começar a tratar fase por fase, etapa por etapa. É como se fosse assim, assinando o xizinho, né? Vamos eliminando situações. Por quê? Porque ela tem raízes de iniquidade muitas sexual. Não é uma coisa, tá? Outra coisa que toca muito na pornografia. Orfandade paterna e materna. Não teve pai, não teve mãe. Foi criado pelo avô, pela avó, pelo tio. Isso desprotege. Aí você percebe nas clínicas que essas pessoas... Ah, eu fui abusado. Por quê? Não tinha o pai e a mãe para estar junto. Não tinha o pai, que é proteção. A menina namorou, porque não sei se você já ouviu isso, mas toda menina que é super namoradeira, pode ver, ela não teve o pai presente. Geralmente, 90%. Então, ela busca no homem o que ela não teve de afeto emocional do pai. Isso daí gera muito assunto, né, pastor? Porque aí já entra também, antes de você ter um filho, né? O que você precisa fazer para antes de ter um filho? Você falou tudo. Casar direitinho, bonitinho. Se controlar no namoro, porque não é fácil hoje em dia. Ainda mais com a sexualidade, ela está muito aflorada no Brasil. O Brasil é um país sexual, infelizmente. Então, bênção dos pais, bênção da igreja, dos pastores principalmente também. Agora, imagina, se você casa debaixo da bênção de Deus, não fornicou, não cometeu tudo isso. Quer dizer, quando você vai para o casamento, você não tem isso. Mas, pastor, eu tive esses problemas. A Bíblia diz também, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pastor, isso é tratável? Com certeza é o que a gente mais faz. E a gente trata e a pessoa é liberta. Posso contar aqui um caso rapidinho? Pode, pode. Peguei um caso de um pastor, envolve casamento. Que um dia ele veio me procurar, pastor de igreja. Um amor de pessoa. Não vou citar um nome aqui para uma questão de ética. Mas um amor desse tamanzinho assim. Pequenininho. Parece um pig meu. Desse tamanzinho. Um amor de pessoa. Um dia ele chegou para mim, pastor, eu estou com um problema grave. Eu falei, qual é o problema? Ele disse, pastor, eu estou com um problema. Por quê? Porque a minha mente está embotada, eu não consigo mais meditar na palavra. E toda noite tem um demônio que vem me visitar para fazer sexo comigo. Pastor de igreja. Um ex-homossexual. Já era casado. E tinha filho. O que eu fiz? O que eu estou falando para você. Pastor, faz o seguinte. Vamos marcar uma clínica. Vamos tratar isso. Aí ele veio. E aí eu comecei a mapear. Tem porta aqui, tem porta aqui, tem situação aqui, tem algo aqui. E aí eu fui ensinando para ele, biblicamente, porque a Bíblia dá os códigos. A Bíblia é um livro de tratamento. É como se fosse um quebra-cabeça. Igual eu falei, saiu de casa errado. Obrigado. Tem que pedir perdão para o pai e para a mãe. Lesou o pai e a mãe. E eu fui ensinando, faz isso, faz aquilo. E trata aqui, trata aqui. Fechando as brechas. Fechando as brechas. E ele foi fechando. Meu, um tempo depois eu falei, como está, pastor? Ele falou assim para mim, pastor, nunca mais aquele demônio. Fizemos uma oração também, de renúncia, de libertação, de cura. E ele falou para mim, nunca mais aquele demônio maldito me visitou. Foi liberto. Por quê? Fechou as brechas. Então é muito importante a pessoa permitir passar por esse processo da cura. Porque a libertação é processual também. Tem gente que é mais rápido. Tem gente que demora mais. Mas é necessário a pessoa passar. Então uma pessoa que tem problema de pornografia tem uma raiz. Tem uma raiz de iniquidade. Entrou algo. Pode ser que veio dos pais. Ou pode ser que veio a pessoa mesmo que abriu a portinha. E agora vai ter que fechar. E aí é onde a gente faz o mapeamento. Então pode ser várias coisas. Para concluir essa pergunta da pornografia, você trata nela somente no espiritual? O que você aconselha ela a mudar de hábito ou de pensamento? Sim, a pessoa que é pornográfica primeiro. O que você aconselha mais? Evite eletrônicos, vamos colocar assim, que alimentam aquilo. Gatilhos. São os gatilhos. Por exemplo, a pessoa vê pornografia pelo computador ou pelo celular. Espera aí. Então ela tem um problema. Porque ela está o tempo todo naquilo. Então ela vai ter que mudar a postura dela em relação àquilo. Então tem mulher que fala assim, pastor, meu marido está o tempo todo no Insta. E só vendo menininha. Você está entendendo? Quer dizer, cara, na boa, seja radical. Cancela essa porcaria logo. Tira isso aí. Outra coisa que eu falo para casais, principalmente casais. Deixa o teu celular aberto. Vira-se o microfone. Sim? Pronto, isso. Deixa o teu celular sem senha. Porque o que pega? Todo pecado, geralmente, existe algo oculto que a pessoa faz. Já percebeu isso? Sim. Ninguém adultera, Gustavo, fala assim, eu estou indo ali num motel. Ó, esposa, eu estou indo num motel. Eu vou sair com a chiquinha, com a doquinha, tá? Vai ser 20 horas. Ah, vou levar uns negócinhos aqui. Mas até umas 22 eu estou em casa. É assim que funciona? Não. Tudo é no oculto, nos bastidores. Então, a pessoa que tem esse problema, ela tem que ser transparente o mais possível que for. Ela tem que ter uma vida de transparência. Ela não pode se permitir deixar enganos na vida dela. Então, ela tem que abrir o... Ó, meu celular está aqui, minha vida está aqui, meu e-mail está aqui. Monitoração. Até ela ser liberta. Até ela ser liberta. Então, tem que ter essas posturas também. Ah, está vendo onde? Na televisão? Para de assistir aquilo. Muda o hábito. Vai orar mais. Porque também é assim, né? A pessoa tem que orar. Ela tem que jejuar. Jejum liberta. A oração também liberta. Ela tem que buscar isso em Deus. Que também a pessoa quer uma libertação de pornografia. Mas ela não ora, não jejua. Aí não resolve nada, irmão. Aí não vai resolver. Sim, claro. Não resolve. E tem uma pergunta curiosa aqui. Sobre pornografia praticada entre casais. Eita, Jesus. Conhece, hein? Isso existe de verdade? Existe. Infelizmente, hoje, no meio do povo de Deus, tem muitos casais pornográficos. Então, são voeristas. Como eu disse. Então, eles se alimentam de pornografia, os dois. Ah, tá. Conscientemente. Conscientemente. Ah, entendi. E praticam aquilo que estão vendo na pornografia. Então, eles pegam o que está lá e colocam dentro do casamento. Só que nisso, eles não entendem que entra uma entidade ali no meio deles. Ah, e os dois estão dando legalidade? Os dois estão dando legalidade. Inclusive, vai entrar depois aí, não sei se você vai fazer essa pergunta, entra a legalidade, inclusive, do colchão, né? Que é uma outra situação. Eu pulei, mas é porque entrou dentro da pornografia aqui. Mas tem muitos casais. E, ó, tem homem que é fuçado. Ele quer que a esposa... Às vezes, é unilateral. É só o homem ou só a mulher. Geralmente, por experiência, 90%, para não falar 95%, é homem. Essa questão de pornografia. E aí, ele quer que a esposa faça o que ele viu lá em uma coisa. Mas tem casal que o nível é maior de pecado. É os dois que vê pornografia. Nossa, aí já é. Eu conheço, eu conheço situações de bispos que viam pornografia. De pessoas, de igreja, de liderança. Então, infelizmente, eu sei... E, claro, nunca vou citar nomes, óbvio. Até porque a gente crê no poder de Deus, que cura e que liberta a pessoa. E a gente não está aqui para julgar A, B, C ou D. Pelo contrário, a gente está aqui para gerar cura, gerar restauração. Com certeza. E transformação na vida dessas pessoas. Só que existem, inclusive, muitos pastores que têm problema nessa área. Às vezes é um, às vezes é os dois. O casal vê. E aí, o problema é que isso vai contaminar o casamento e mais quem? Lembra do telhado? Os filhos. Os filhos. Os filhos vão ser tocados naquela área sexual. Porque, olha só, o pai e a mãe têm problema nessa área. Então, vai tocar a vida dos filhos. Aí, o filho começa a ter problema sexual. Ai, pastor, eu não sei o que eu fiz para Deus. Pastor, eu sei o que você fez para Deus. Olha a brédia que você deu aí no teu casamento. Meu Deus. Aí, o inimigo entra. É o que mais acontece. E muitas pessoas não se tocam disso, né? É necessário esse mapeamento, essa clínica para entender. Um dia, Rafael, uma irmã falou assim para mim. O meu menino, ele tem uns negocinhos lá debaixo da cama. Ela falou assim, mãe, que negocinho? Aí, tem uns negocinhos lá. Eu falei, mas que negocinho? Ah, pastor, uns negocinhos. Eu falei, mãe, fala logo o que ele tem. Ah, pastor, ele tem umas revistinhas pornográficas. Mas é meu menino. Olha só, tem umas mães que eu vou falar para você. Elas que alimentam o negócio errado. Eu falei assim, minha irmã, se você deixar isso acontecer... Porque a pornografia gera uma outra situação, que é a masturbação. Que aí já é coisa... Já é tudo errado, mas coisa pesada. Porque aí é derramamento de sêmen. Isso vai ter um peso terrível no espiritual. E eu falei para ela, filha, pega isso. Você é a autoridade da sua casa. Você é a autoridade de domínio sobre o seu lar. Pegue e queima tudo isso. Mas, pastor, ele vai brigar comigo. Falei, irmã, quem vai brigar com você? Você é a mãe, você é a autoridade. Se você não fizer isso, esse demônio da pornografia vai entrar no teu casamento. Meu Deus. Você percebe? Porque se uma mãe não se posiciona, aquele mal ali vai querer tocar na vida dela. Isso se já não está acontecendo com o filho por causa do próprio pai e a mãe. Sim. Entende? É terrível. Então tem várias questões. E essa questão do colchão que você falou. Colchão. De ganhar ou de ganhou... Pegou o colchão usado de alguém. Nossa. Comprou usado. Alguém deu usado. Isso dá legalidade. A Bíblia diz, né? É bendito seja o leito sem mácula. Bendito seja o leito sem mácula. Então, por exemplo, um casal que se deita em um colchão usado... Você sabe quem deitou ali? Você sabe o que as pessoas fizeram naquele colchão? Entra até a questão do motel. Pastor, cristão, pode ir para o motel? Nem cristão, nem ímpio. Essa é a grande verdade. Porque a pessoa se deita em um leito contaminado. Naquele local se deitou prostituta, homossexual, adúltero, fornicários. Dentre tantos quesitos nessa área sexual. Aquele local é um local de contaminação sexual terrível. Aí você pega e acontece. Ah, eu ganhei um colchão. Então, você sabe quem deitou nele? Muitas vezes foi uma prostituta. Quando a pessoa recebe... Ou quando não, aquele colchão também pode estar ritualizado, você não sabe? Sim, claro. Eu já fui na casa de pessoas que a pombagina estava em cima do colchão. Eu já vi isso também. Você já viu isso? Já vi. Colchão. Obra dentro do colchão. Também obra de feitiçaria. E já tem lugar de pessoa que a entidade estava em cima, na cabeceira. E por quê? Porque a moça tinha tido um caso com o cara. Claro, fizeram de tudo ali. E o cara já ia e não ia. E a entidade estava ali na cama dela, no colchão dela. Então, eu sempre falo. Até pessoas, por exemplo. Pastor, eu estou em outro relacionamento. Tá, você está em outro relacionamento? Mas e as coisas dentro da sua casa? A pessoa vai casar. Aí, quando casa, ela quer pegar tudo usado. O que isso pode gerar? Tem uma pombagina que age nisso aí também, tá? Chamada Maria Mulambo. Porque a coisa usada, geralmente, não é coisa boa. Às vezes pode ser boa. Às vezes, não. Pode ter o problema de ritualização mesmo, sendo bom. Pode ter o problema de contaminação sexual. Ou até financeiro. Mas tem coisa usada que a pessoa, ela pega para ela. Que está ligado muito a essa pombagina também, Maria Mulambo. Pode perceber. Tem gente que só tem coisa usada dentro de casa. Nunca tem nada bom. Deus quer dar coisa boa para as pessoas. Claro, com certeza. É zerada, né? Zerada, nova. Nova. E aí, entra essa questão. Então, eu falo, pessoal. Gente, não aceita colchão e nem dê colchão usado para ninguém. Principalmente quando você se deitou nele sexualmente. Se é um colchão que ninguém se deitou, não tem problema nenhum sexualmente. Mas, às vezes, teve pornografia e teve masturbação. Um dia eu fui na casa de uma irmã e ela falou assim, Pastor, esse colchão aqui, meu marido via pornografia e se masturbava nele. Eu falei, joga isso daí fora. Passa pelo fogo. Porque senão vai contaminar o leito da pessoa. Então, tem muitos casais. Além do tratamento, né? Que ele tem que se libertar daquilo. Tem a questão do objeto. Tem a questão do colchão. Porque é um ponto, a gente chama isso, Rafael, de ponto de contato sexual. A entidade, ela se alimenta espiritualmente daquilo ali por causa da legalidade que teve naquele colchão. Entende? E, às vezes, assim, você não sabe o que aquele casal fez de ato em si naquele local. E é onde que tem que ser anulado. Aí a pessoa vai e aceita aquilo. Aí ela se deita na mesma cama, no mesmo colchão, na realidade. Isso é terrível. Isso vai gerar... Porque tem dois altares dentro da nossa casa. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. O primeiro altar é chamado, em língua hebraica, de shulhah. O que é shulhah? Mesa. A mesa, ela é um pequeno santuário na nossa casa. Então, o que você come, o que você se alimenta, tem um peso muito grande no mundo espiritual. É uma lei nutricional. Você é o que você come. Só que também tem um outro altar que ele é mais poderoso do que a shulhah, que é a cama. Porque nele tem pacto de sangue. É ali que o casal se deita e é comprovado, cientificamente, que em todo ato sexual é liberado gotículas de sangue. Então, todo ato que um casal tem na cama, no colchão, tem pacto de sangue. E aí a pessoa vai lá, aceita aquilo e está tudo bom. E não sabe qual a implicação que aquilo tem. E muitas vezes a entidade é aquilo. Ela se aproveita da ocasião. E aí a pessoa começa a ter problemas no casamento, problemas de pornografia, problemas de masturbação. Ela começa a ter problemas com os filhos. Nada sexual, justamente por causa dessas questões. Misericórdia, irmão. Contaminação. Vocês que estão escutando aí, pelo amor de Deus, se você tem um colchão usado, vai lá na Casbaí, loja 100, faz um carnezinho lá, troca esse colchão. Que depois desse daí, as lojas vão aumentar as vendas de colchão depois desse podcast. Em nome de Jesus. Mas são coisas que a gente está, são informações que estamos trazendo para clarear a mente de quem está ouvindo. E conhecer a verdade. E conhecer a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é verdade? Mas olha, tem pergunta aqui, meu. Eu não sei nem se vai dar para fazer tudo. Porque, olha, do colchão, eu já fiz a pergunta do colchão, né? Da pornografia, eu já falei. Quais são os sinais de ataques espirituais no casamento? Como que o casal, ele... O que ele sente ali? Quais são os sintomas do ataque? Sinais que uma entidade está atacando aquele casamento? Isso. Primeiro, amor só quando está distante. Exemplo. Quando está em casa, é briga e confusão. Quando está distante, se amam. Esse é ataque espiritual. Pode estar ligado também à maldição. Tem casal que é assim. É entre tapas e beijos. Fala que é o casal Leandro e Leonardo. Está em casa, é confusão, é guerra, é briga, é luta, é palavrão. Quando está fora de casa, meu amorzinho, meu tchutchuquinho, minha tchutchuquinha. Quer dizer, tem algo aí no espiritual. Pode estar até ligado ao território que a pessoa está. Também. Mas o território ali tem algo no espiritual que gera isso. Aí a pessoa sai do território e ela fica normal, ela fica bem. Ela volta, a raiva vem, a ira vem. Mas é um ataque. Brigas constantes. No lar, confusões. Você pega muitos sinais de ataques espirituais no casamento também. A nível de enfermidades repetidas. Nenhum dos cônjuges. O cônjuge nunca está bem. Impotência sexual por parte do homem. Esterilidade. Muitas vezes na mulher. Hoje que está pegando muita esterilidade. Tem muitas mulheres que falam comigo. Pastor, eu não sei o que acontece. Eu já fingi tudo, mas eu não consigo engravidar. E às vezes foi comprovado um tipo de esterilidade. Isso também está ligado a muitas coisas. E muitas vezes é ataque espiritual. Pode também estar ligado a questões de ocultismo. Muito. Então, esses ataques espirituais, eles podem acontecer através dessa forma. Tem pessoas que são atacadas espiritualmente no casamento, através também de inveja. Nossa, quantos casamentos que são invejados. E a inveja está num tripé. A pessoa tem inveja do que você é, do que você tem e do que você faz. É a trindade da inveja. Misericórdia. Tem gente que inveja do que você. Pastor, mas eu não tenho nada. Mas você é. Você é uma pessoa feliz, alegre, dinâmica. Uma pessoa bem-humorada. Uma pessoa espiritual. Tem gente que tem inveja disso. Isso gera ataques. A pessoa começa... Outra coisa também. Até nessa área sexual, uma vez, só para você entender. Outro sinal de ataque. Essa questão da impotência. Olha só. Voltamos aqui para essa área. Porque eu pego muitos casos assim, tá? Uma vez uma irmã chegou em mim e falou assim, Pastor, meu marido é um banana. Eu falei, lá vem. Eu falei, mas por que você está falando isso? Uma mulher fala isso para o pastor do marido ainda, depreciando. Não, pastor, porque esse homem o negócio não levanta e não sei o que é e tal. Eu estou falando abertamente aqui, porque é o que acontece. Nos bastidores de casamentos. Quantos homens são impotentes? Quantas mulheres têm problema de esterilidade? E a mulher começou a falar comigo mesmo, porque não sei o que. Enquanto ela estava falando comigo, o Espírito Santo falou assim para mim, pergunta para ela, o que ela fez de feitiçaria com o antigo noivo? Eu falei, isso. Eu falei, rapaz, agora. Eu falei assim, irmã, você está falando isso e tal do seu marido atual? Mas me responde. O que você fez de feitiçaria com o seu antigo noivo? Ah, pastor, eu tive um noivo que é só o sangue. Eu fui lá na feitiçaria e mandei fazer um trabalho de impotência sexual para ele. Olha só. Eu falei, está vendo? Você fez um trabalho de impotência para ele, mas tocou no seu marido. A porta que abriu foi você. Eita. Aí ele estava sendo atacado nessa área por causa dela. Entende? Então, você percebe que o inimigo, ele entrou ali. Sinais, muitas vezes enfermidades que acontecem também. Eu não sei se vai entrar aí até nessa parte do casamento de ocultismo, por exemplo. Pode falar. Que está ligado a isso, são sinais de ataque. Uma vez eu peguei um caso de uma pastora. Ela depois se tornou pastora. Ela era dirigente de ciclo de oração de igreja. E o Senhor me falou, vai na casa dela. Eu peguei e fui para a casa dela. E quando eu cheguei lá, ela estava com um derrame facial. E eu comecei a ministrar na vida dela. Fui orar. O demônio se manifestou. Eu falei, meu Deus do céu. A mulher é dirigente de ciclo de oração. Como que está o demônio se manifestando? E ali, indagando ao céu. Mas expulsando o demônio. E eu perguntando para Deus. E o Senhor falando comigo assim. São sete espíritos, sete enfermidades. Sete espíritos, sete enfermidades. E ela tinha tido derrame. Tinha tido problemas de... Como se fossem menstruais, ininterruptos. Várias situações. E, ao todo, realmente. Depois eu fui descobrir que davam sete doenças. Mas eu estou ali expulsando. O demônio saiu. E aí eu perguntei à minha filha o que está acontecendo. Tem porta aberta. Ela falou, pastor, eu lembrei. Eu casei na Umbanda. Falei, vixi. Meu Deus. Aí eu falei para ela. Tudo que você recebeu na Umbanda. Presentes têm que ser anulado, cancelado, desfeito da tua casa. Quando eu estou falando isso, o bicho pegou ela de novo. Aí começou a apontar para mim. Eu bebi naquela taça. Aquele pano de prata é meu. Aquilo ali foi... É meu. Está aqui na casa dela. Aí peguei, orei, expulsei. Chamei o marido dela. Fizemos um trabalho ali de oração e de quebra de vínculo. E a face dela voltou ao normal. Porque era um espírito imundo que tinha entrado. Por causa da legalidade de eles terem se casado no ocultismo. Se casaram no ocultismo. Olha só que grave. Receberam presentes. E olha só. Vou falar algo aqui que o Espírito Santo está mandando eu falar. Eu sei que a gente está aqui. Fica à vontade. Mas cuidado, você que recebe presentes de outras pessoas no seu casamento. Porque muitas vezes esse presente, ele tem uma maldição. Ele tem um mal que vai vir sobre a tua vida. Então, às vezes é um presente alimentar. Às vezes é um presente de um objeto. Às vezes é um presente de indumentária, de roupa, de vestimenta. Toma muito cuidado com o presente. Tem muitas pessoas que recebem presentes de determinadas pessoas. E isso gera uma maldição terrível no casamento. Por quê? Porque às vezes aquele presente tem uma consagração para a entidade, para a pombagira. Entra na vida do casal. Destrói com a vida do casal. Acaba com a família. E no caso deles, tinha ocultismo. Receberam como presentes várias coisas. Eu falei, joga tudo fora. E essa irmã, no caso, ela tinha um espírito de pombagira, Maria Mulamba. Você não estava na casa dela? Pensa numa casa bagunçada. Tudo quebrado. Tudo destruído. Meu Deus do céu. E eu falava assim, minha filha, tem. E eu falei, tem mais coisa aí. Aqui começou um trabalho de libertação. Mas tem mais coisa que Deus vai mostrar para você. No outro dia ela me liga. Pastor! Eu falei assim, o que foi, filha? Você não sabe o que eu lembrei. Eu falei, não sei mesmo. O que aconteceu? O que você lembrou? Pastor, eu fiz cirurgia com o doutor Fritz. Quem que é Fritz? Doutor Fritz. Nunca ouviu falar do doutor Fritz? Não. Foi até preso aí, um cirurgião, fazia cirurgias mediúnicas nas pessoas. Ah, igual a joão de Deus? Isso, parecido. Certo. Parecido não, a mesma coisa, muda só o nome, né? Mas ela fez uma cirurgia. Por isso que também tinha aquelas enfermidades. E enquanto também eu estou expulsando o demônio dela, e o senhor falando para mim, são sete espíritos, sete enfermidades. O marido dela fala para mim, pastor, eu me lembrei, quando a gente casou, colocaram sete fitas no nosso braço. Por isso que o senhor me falava, sete espíritos, sete enfermidades. Então, ó, pessoas que vieram dessa área, se casaram, tem que ser feito um trabalho de cura e libertação. Por quê? Porque senão a entidade vai querer trazer problema. Inclusive, a maldição da feitiçaria é viúveis precoce. Um deles morre. Está na Bíblia. A maldição da feitiçaria está ligada a viúveis precoce. Então, por isso que tem que ser anulado, tem que ser cancelado. E ele falou para mim, pastor, é verdade, agora eu estou entendendo por que acontece isso. Porque essa mulher também, pastor, ela é insaciável no sexo. De tanto que eu perco as energias, eu fico sem forças. Porque, na realidade, eu ensino isso também. Tem muitas pessoas que têm ato, não é nem com o parceiro, mas é com a entidade que está no parceiro. E drena a energia da pessoa, que era o caso dela. Então, você vê, eu preciso fazer um trabalho de cura e de libertação na época. Mas tudo veio por causa desse casamento no ocultismo. Então, tem muita gente que veio de ocultismo. Por exemplo, tem muitas mães que fizeram simpatias, promessas, votos a santos e entidades pela filha. Ai, pastor, a minha mãe colocou meu nome lá na geladeira para o Santo Antônio Casamenteiro. Eu fiz um trabalho para Santo Antônio para casar. Quer dizer, a pessoa fez o trabalho, ela nunca quebrou aquilo, ela nunca anulou aquilo. E aquilo vai gerar uma maldição na vida dela. Tem que ser anulado. Tem que ser cancelado. Tem que ser desfeito isso muito espiritual. Eu estou falando aqui, quantas pessoas que não fizeram simpatia para Santo Antônio? Tem bastante. Quantas pessoas que não fizeram na realidade? E acontece muito, tá? No caso dessa moça que ela falou da impotência do marido e ela que tinha feito o trabalho. Quanta gente que fez trabalhos de feitiçaria para parceiros antigos. E que muitas vezes está atingindo o atual relacionamento. A pessoa nunca pediu perdão para Deus. Ela nunca quebrou aquilo. Ela nunca fez uma oração renunciando aquilo no mundo espiritual. Quer dizer, o inimigo tem porta aberta. Ele vai entrar na hora que ele quiser. Porque a pessoa fez aquilo. Ela abriu a porta para o inimigo entrar. Então tem que se arrepender. Tem que se quebrantar. Tem que se humilhar na presença de Deus. Glória a Deus. Vou seguir aqui com as perguntas. Porque tem bastante, né? Não sei se vai dar todas, né? O que são laços sexuais no casamento? Entra no que eu estou falando aqui, né? A pessoa, muitas vezes, ela casou. Beleza. Casou. Cheirosinho, cheirosinha. Casou com o Uguinho, com a Doquinha. A Doquinha com o Uguinho. Maravilha. Só que tem um detalhe. O Uguinho, antes de casar com a Doquinha, ele já tinha se relacionado com 50. E a Doquinha, com 80, com 100. E o Uguinho com 200. Aí vai para o relacionamento. Só que não tratou nada. Não pediu perdão para Deus. Quer dizer, sexo é transferência. Sexo é transferência, inclusive de espíritos. Já peguei caso de um moço que chegou em mim e falou, Pastor, o Senhor me mandou vir aqui e veio na minha mente o Senhor para me ajudar. Eu estou com problemas terríveis, profissional, sexual. E ele me disse assim, eu estava tendo um ato sexual com a minha namorada e eu não conseguia ejacular. E o que aconteceu? Quando eu falei isso para a menina, ela invocou a entidade e eu ejaculei na hora. Olha só a ligadura, a ligação. Aí a pessoa vai, ela se deitou. Acontece muito. E na clínica eu pego muito isso. Eu pergunto, com o que você se deitou antes de casar? Ah, com a Chiquinha, com a Alguinha, a Casequinha, com a Mariazinha. Tá. Quais dessas pessoas eram casadas? Fulano, ciclano, beltrano. Olha só a gravidade. Olha a gravante. Qual dessas pessoas tinha um problema de homossexualidade? Ah, Chiquinha. Quer dizer, ela se deitou antes de casar com várias pessoas. Isso gera o que a gente chama de ligadura de alma. Ou se não, o que acontece muito? Ela casou com um Chiquinho, mas ela perdeu a virgidade com o Guinho. E aí já aconteceu de a pessoa chegar em mim e falar, pastor, realmente eu estou tendo pensamentos com o meu ex-parceiro. Eu sou casada com tal pessoa hoje, tenho filho com essa pessoa, mas eu perdi a virgidade com essa pessoa aqui, que não é o meu marido. E a gente está com muito problema no casamento, muita briga, muita confusão. E eu me vi vendo as coisas do meu antigo parceiro. E muitas pessoas, homem ou mulher, elas voltam para o primeiro relacionamento, principalmente para quem perdeu a virgidade com determinada pessoa. São os laços de alma. É uma vinculação. Ela não cortou esse cordão umbilical da sexualidade, da maldade. Então a pessoa, muitas vezes, ela vai se relacionar com aquela pessoa. Pode perceber. A pessoa fala assim, eu não sou feliz. Por quê? No relacionamento. Porque ela já teve vários parceiros. Ela nunca anulou isso. Ela não quebrou isso. Ela não se arrependeu disso. Ela se deitou com várias pessoas. E eu pergunto, você se sente ligada emocionalmente ou sexualmente ainda de antigos relacionamentos? Aí as pessoas falam assim, me sinto. Pastor, eu não consigo esquecer essa pessoa aqui. E sonho, pastor? Boa. Boa. Duas questões. Uma vez uma irmã falou assim para mim, pastor, ela era amigada. Então eu já tenho porta. No caso, fornicação. Mas ela falou assim, pastor, eu sou amigada, eu tenho um parceiro homem, só que eu não sei o que está acontecendo, pastor. Está vindo na minha mente o tempo todo uma determinada mulher que eu conheço. E está vindo e está vindo. Eu falei, opa. Primeiro tem uma porta aí, tem algum laço nessa área sexual de lesbianismo. Pode ser feitiçaria e pode ser alguma entidade que está rodeando você nessa área. Sonhos. Olha o que acontece nos sonhos. Tem muitas pessoas sendo visitadas noturnamente, igual aquele pastor, é muito isso. A entidade vinha, visitava ele. Mas, por exemplo, tem muitos sonhos eróticos, sonhos sexuais. Pessoal, pergunto, pastor, o que é? Por que eu sonho de uma maneira erótica? Eu sonho tendo um ato sexual com tal pessoa? Pode ser duas coisas. Primeiro, contaminação sexual. E segundo, a pessoa se relacionando com a entidade mesmo. Eu faço uma pergunta na clínica que é, você já fez sexo com demônios? Se eu perguntasse para vocês agora, o que vocês iam falar? Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Não é isso que a maioria ia falar? Aí eu falo assim, a maioria já fez. 99%. Ah, pastor, para. E aí eu explico. Por que que já fizeram? Porque a maioria já teve um sonho erótico. Já teve um sonho sexual. De se relacionar com uma pessoa, de cometer um ato sexual no sonho. Pastor, eu sonhei com a Chiquinha, eu sonhei com o Doquinho. Quer dizer, você não entende, mas ali tinha uma entidade que estava se relacionando com você. Aí entra aqueles demônios, né? Incubos, sucubos, que são demônios sexuais, que atacam sexualmente as pessoas. Noturnamente. Eu dei uma live esses dias no meu Instagram, e quantas pessoas falam, pastor, já tive isso. Já tive esse sonho. Então tem muitas pessoas que são atacadas noturnamente nos sonhos por essa entidade. Incubos e sucubos, inclusive Lilith. Que é uma entidade que ataca também. Não só crianças, mas ataca o casal a nível sexual noturnamente. Então tem muitas pessoas que a nível de sonhos, muitos casais, são bombardeados através dos sonhos. E aí pode ser também contaminação. No caso, eu peguei um caso de uma moça, que ela falou assim, pastor, eu sou heterossexual. Eu sou hétero. Eu sou, eu gosto de homem. Só que o senhor está me perguntando isso e agora me surgiu algo aqui. Ela ficou assim, nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Porque eu sou hétero, eu gosto de homem. Mas aconteceu de uma moça começar a flertar comigo no trabalho. E eu falei, sangue de Jesus tem poder. Eu sou heterossexual. Mas aconteceu de eu começar a sonhar com ela, tendo ato com ela. Olha só. Nesse caso, o que acontece? Provavelmente essa moça deve ter feito alguma obra de feitiçaria. E a entidade vinha e contaminava ela na área sexual. Ela sem entender de batalha espiritual onírica, que a gente fala, nos sonhos, ela não, quando acordou, ela não orou e quebrou aquilo, cancelou aquilo. E aí ela falou para mim, pastor, você acredita que eu caí com aquela moça, mesmo gostando de homens? Meu Deus do céu. Quer dizer, olha só, ela teve um sonho, mas era de contaminação. Então, toda pessoa que tem sonhos sexuais, é muito provável que o inimigo está tentando tocar aquela pessoa na área sexual. E, de alguma forma, vai contaminar para que ela caia naquela situação. Com aquela pessoa ou com alguma outra pessoa. Então, tem que ficar muito vigilante contra isso. O que a pessoa tem que fazer quando tem esse sonho? Primeiro, fechar essas portas que a gente tem falado aqui já, a bastardia, pornografia, a pessoa tem que fazer uma inspeção pessoal da sua vida. Porque também, para isso acontecer, muitas vezes tem alguma porta aberta. Principalmente pessoas que vieram do ocultismo também. A pessoa abriu muita porta. O pessoal brasileiro hoje é fuçado nessa área, infelizmente, porque está tudo às claras, está explícito. Agora, quando a pessoa vai dormir, ela já tem que dar um comando. A gente sempre ensina isso. É questão de batalha espiritual no sono. Ela tem que orar entregando os seus cinco sentidos na presença do Senhor. Senhor, eu quero dormir e eu estou entregando os meus cinco sentidos na Tua presença hoje. E eu estou proibindo qualquer espírito imundo ou maligno de tocar na minha vida, no meu sono e na minha sexualidade. Se acontecer da pessoa sonhar, quando ela acorda, ela já tem que fazer uma oração. Senhor, eu tive esse sonho, não é algo voluntário. Aconteceu. Mas eu estou agora orando, pedindo perdão, porque eu não queria ter tido esse sonho promíscuo, pornográfico, sexual, imundo, pervertido. E eu estou proibindo agora todo tipo de contaminação que veio dessa área. Mas a pessoa vai ter que buscar muito esse mapeamento, porque muitas vezes isso é fruto de tudo isso que eu já estou falando. Ocultismo, bastardia, locais que ela foi. Porque tem muito local que é. A gente está falando de contaminação também nessa área. Entende? Então é de tudo um pouco, Rafael. Eu estou escolhendo a uma aqui, porque ainda tem bastante. Tem bastante. Até que ponto invocar Santo Antônio influencia no casamento? Nossa. Por exemplo, tem mães que colocam o nome de filho de Antônio. E aí esse homem vai ser promíscuo. Geralmente, em todo lugar que tem essa entidade, vamos colocar as padroeiras, a pessoa tem muito divórcio. Isso aí é mapeamento mesmo. Você já atendeu casos assim? Vários. Vários assim? Vários. Ah, pastor, coloquei o Santo Antônio de cabeça para baixo. Patrocinei fechinha de Santo Antônio. Minha mãe me consagrou para Santo Antônio. Aí você vai ver a vida da pessoa totalmente destruída na área sentimental, relacional, inclusive sexual também. Então, tem uma invocação de Santo Antônio, vai tocar na vida da pessoa. Então, tem muitas pessoas que, infelizmente, elas nem sabem disso, porque quem fez isso foi o pai e a mãe. Só que elas não sabem, mas o imundo espiritual tem um princípio que a gente chama de cobrança. Vai cobrar. Tem dívida. Pecado é dívida. E uma hora a conta chega. E quando chega, a gente não tem como pagar. A não ser pelo sangue de Jesus, a não ser que a gente busque em Deus essa libertação. E tem muitas pessoas hoje vivendo situações porque alguém abriu essa porta. Muitas vezes pode ser a pessoa mesmo. É o que eu falo. Tem a legalidade, que está no campo da... Tem a legalidade de herança, hereditariedade, e tem a responsabilidade. Romanos 14 e 12. Todos nós daremos conta de si mesmo para Deus. Então, eu vou dar conta da minha vida, você vai dar conta da sua vida. Agora, tem a herança. E tem muita gente que tem essa herança, inclusive, do ocultismo, do catolicismo, que influencia a vida das pessoas. Existem entidades, espíritos específicos que agem na área da homossexualidade? Tem. Tem uma pombagira chamada Maria Rosa. E também tem uma entidade, que é um orixá, chamado Logu Nedé. Essa entidade, o que ela faz? Ela deixa o homem... Seis meses homem e seis meses mulher. Olha só. Então, há uma ambivalência sexual. Uma bissexualidade. Então, seis meses é homem e seis meses é mulher. E tem uma entidade que toca na sexualidade, inclusive, às vezes, do homem ou da mulher. Eu já peguei casos assim também. Da mulher abandonar o homem, porque começou a ter um caso com a mulher. Hoje em dia está terrível, porque hoje em dia a mulher já não está adulterando mais com o homem. Ela está adulterando com a mulher. O cara não está adulterando mais com o homem, com a mulher. Está adulterando com o homem. O negócio está totalmente torpe. Entendeu? E eu já peguei casos assim. Da pessoa estar adulterando, mas com uma pessoa do mesmo sexo. Então, essa questão tem essa entidade chamada Maria Rosa e também essa chamada Logu Nedé, que é uma entidade que faz a pessoa ter um princípio até de bissexualidade. Mas é seis meses homem e seis meses mulher. Acontece, infelizmente. Isso aí já está ligado à feitiçaria. Isso aí já tem níveis de consagração. Alguém da família consagrou essa pessoa. O que é você definir pombagíria? É um demônio, é mais de um... É uma entidade, um demônio, que trabalha na área sexual, que toca na vida das pessoas. Não só sexual, né? Por exemplo, você pega a entidade pombagíria Maria Mulambo, toca na área sexual, mas toca principalmente na área de limpeza, de organização. A pessoa tem a casa bagunçada, a pessoa tem a casa desorganizada. Eu ministro muito isso. Tem muita casa... Eu já fui em casa, irmão, que eu falei... Eu fui em uma casa uma vez, que eu cheguei na sala da mulher, tinha pilhas e pilhas de roupa. Eu já achei aquilo aqui. Eu falei, não, mas pensa numa casa com pilhas e pilhas de roupa. E eu fui orar. Quando eu cheguei na cozinha, eu falei assim, será que eu estou tendo alguma visão espiritual aqui? Eu não estou entendendo. A mesa da cozinha, lotada de louça. Geladeira, lotada de louça. Pia, lotada de louça. Fogão, lotado de louça. Cadeiras da mesa, lotada de louça. Isso é típico dessa pombagíria Maria Mulambo. Pessoa suja, fétida, não se cuida, não toma banho. Sabe aquele cônjuge que nunca toma banho? Ah, já sei. Está ligado a essa entidade. Acontece muito no casamento. Tem muitos casais que são regidos por essa entidade. Não toma banho, não escova o dente, não se cuida, não se trata. Aí a mulher fala assim, pastor, eu não aguento isso, o homem não toma um banho. Tem marido que fala, pastor, essa mulher não se cuida, não toma banho. Quer dizer, tem uma entidade. É pombagíria, então ela não age só na... Não, não é só na área sexual. Existe sim, tem a pombagíria, por exemplo, você pega aí, tem a famosa, a de linha de frente que eles falam, que é a Maria Padilha, que ela muda a frequência ocular também. Tem uma chamada cigana, que muda a frequência ocular também dos homens ou das mulheres. Por exemplo, pega a mulher bonita e deixa ela feia aos olhos do homem, do marido. Misericórdia, Jesus. Isso acontece muito. Ah, você já falou, eu ia perguntar, mas você já falou, eu ia perguntar se a pombagíria... Tá, eu tenho várias. É a pombagíria cabeça, né? Eu ia perguntar se a... Porque a pombagíria, normalmente, quando a gente fala, a gente lembra muito da mulher, ligado à mulher, usando a mulher. Mas tem muito homem, eu tenho um livro, eu tenho dois livros. E o homem também. Desmascarando a pombagíria na vida da mulher e desmascarando a pombagíria na vida do homem. E, infelizmente, existem hoje entidades nessa área que também trabalham a nível infantil. Por exemplo, minha esposa falou uma coisa que eu lembrei, né? Tem muitos homens que misericórdia, pombagíria pura. E tem mulheres também. Como eu disse, aqueles jovens que a pombagíria estavam se comunicando entre si. Mas tem uma pombagíria que, uma vez, eu peguei de libertação, que era um amigo meu, pensa num cara top na área profética. Profeta! Profeta de alto nível. Mas estava desviado. Um dia ele chega na minha casa às seis horas da manhã. Eu falei, meu, o que você está fazendo aqui nesse horário? Sei não, cinco horas da manhã. E eu falei assim, mas o que acontece? E eu vi que ele estava... E eu falei, rapaz, o que você... Não, eu estou vindo da balada. Ah, irmão, quando eu vi ele, eu falei, entra agora que eu vou expulsar tudo que tem direito. Ah, não deu outro. Ele entrou, falei, vamos orar. Comecei a orar, meti a mão na cabeça dele. Comecei a expulsar. Quando eu expulsei... Você viu? Profeta. Ele falou assim, Rogério, quando você orou e repreendeu e expulsou, eu vi uma entidade saindo de mim mesmo, ele falando. E detalhe, essa entidade era uma pombagira chamada Dama da Noite. Como essa pombagira age? Ela faz as pessoas trocarem o dia pela noite. Faz as pessoas andarilharem. Gente que anda a noite toda. E também está ligado à Lilith, porque a pessoa... A Lilith, o símbolo dela é a coruja, que é um ponto de contato. Às vezes tem gente que tem coruja em casa, inclusive de objetos que estão ligados à Lilith. A pessoa tem que orar e perguntar para o Senhor para ver se esse objeto que ela tem em casa não tem regência dessa entidade. E essa pombagira faz a pessoa andarilhar. Aí a pessoa vai para a boate. Tudo à noite, percebe? Madrugadas a fio. E a semana toda nisso. Essas baladas da vida. Quem está por trás? Essa entidade. Então tem várias aí. Mas são entidades que trabalham muito na área sexual, mas também trabalham em várias áreas. Isso pode tocar na vida de homem, de mulher e também de criança. Pastor, eu tenho agora uma pergunta sobre casamento, mas existem pessoas que são profetas, pessoas que profetizam. Eu não sei se o senhor já deve ter atendido alguma situação dessa. Eu gosto dessa área. Demônios podem usar pessoas para profetizar e usar dentro da igreja mesmo, para profetizar dizendo coisas ali, mas que na verdade são demônios que estão sobrando ali. Eu já orei para uma mulher que começou a falar em línguas. Começou a falar, disparar. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, ora, porque isso aí é uma língua demoníaca. Aí eu orei, expulsei o demônio. A pessoa voltou ao normal. Era uma entidade ali que estava com uma língua de engano. Então é uma coisa. Tem pessoas também que eu já vi profetizando e o Espírito Santo fala assim, não sou eu. Às vezes pode ser a carne. Quando a gente fala carne, é o ego da pessoa. A pessoa quer mostrar que ela profetiza, quer mostrar que ela faz e acontece. Mas tem gente que é Espírito de engano. Porque tem algo ali que, através daquela palavra que se nomina de profecia, vai gerar um jugo de maldição na vida daquela pessoa. Eu já vi muito isso também. A pessoa começar a profetizar e ali era um Espírito imundo. E o senhor fala, expulsa, repreende, porque é um demônio que está agindo na vida dela. Vixe, entendeu? Eu já vi. Eu já vi cada casa também. Isso no monte. Isso na igreja acontece. Acontece demais. E como que a pessoa que está recebendo aquela profecia, ela pode agir? Geralmente ela tem que fazer uma oração. Mas geralmente eu falo para ela, chama a sua autoridade espiritual. Fala para te ungir, orar e quebrar aquilo. Porque é uma autoridade muito bom nessa hora ter uma autoridade espiritual. Uma autoridade espiritual que ora e anule aquilo. Por que o inimigo faz isso? Por quê? Meu, profecia é uma coisa que mexe com as pessoas. Pode perceber. Tem gente que é movido por profecia. Aliás, eu até brinco. Eu falo que tem gente que é crente Kodak. Vive atrás de revelação. Entendeu? Então assim, e tem gente que existe, inclusive, aí a gente vai entrar em outro assunto que é profética. Eu amo falar disso daí. Mas existe um trono, que é chamado Trono de Jezabel, que trabalha muito com a manipulação profética nas igrejas. Então, por exemplo, igrejas que calam a voz profética ou que tem manipulação profética, que tem muito, são igrejas regidas pelo trono de Jezabel. Meu Deus. Jezabel é que faz isso. É uma entidade também que apropriou desse nome aí e que toca. Então, você percebe que tem igreja que é muito atacada nessa área do profético. Porque também a liderança, muitas vezes, recebeu muito essas profecias. E aí o pastor tem que ter discernimento de espírito também para anular aquilo. Entendeu? Eu mesmo, a gente já, nessas andanças de pregar fora, de ministrar, você pega de tudo. Já vi muitas coisas. E sempre a gente pode pedir confirmação de Deus também, né? Para ele falar. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica. Então, a gente tem que buscar uma testificação. Igual, teve gente que já falou, uma vez a minha esposa estava grávida da Sara, e eu estava no ponto de ônibus, no tempo eu estava sem carro. Estava no ponto de ônibus, um cara veio do nada. Varoa. É homem, hein? Deus me disse, está esperando um varão de fogo. E não era. Era uma moça. Era uma menina, na realidade. Que Deus disse para mim, quando a Sara nascesse, ia nascer uma mulher virtuosa. Quer dizer, eu tive que cancelar depois aquilo. Porque, às vezes, é o inimigo também. Isso aí também toca, hein? Por exemplo, o pai que é menina, vem menino. A mãe que é menino, vem menina. E fica falando aquilo, ou vem uma profecia sobre isso. E a pessoa monta todo o cenário para aquele sexo da criança. Depois nasce com outro sexo. Isso gera um peso. Inclusive, eu achei tremendo. Eu fui agora para a Bahia. O pastor lá, ele, não vou falar aqui, ia ter uma questão, não pedi autorização. Mas ele fez isso. Ele orou pelo filho dele, um pequenininho, quebrando isso. Porque ele recebeu profecia, questões médicas, falando que ia ser menina. E, na realidade, era menino. Meu Deus. Mas é um menininho. Então, pastor, aconteceu uma situação comigo. Eu queria até te perguntar. Um parente próximo meu, estava andando pela rua. E chegou uma pessoa que queria ler a mão dela. Já até falei que é ela. Já revelei que é ela. E leu a mão dela e disse para ela assim, olha, tem alguém da sua família que Deus está abençoando assim, Deus está fazendo assim. E eles estão passando por isso, isso, isso. Só que Deus tem uma obra muito grande na vida deles. Ainda falou em nome de Deus ainda. Uma pessoa que lê a mão. E essa pessoa que é da nossa família foi, sabendo que era a gente, que era eu, minha esposa, foi em casa contar o que havia acontecido. E eu e minha esposa ouvimos aquilo e ficamos a entender. Ficamos, nossa, mas uma pessoa que lê a mão. Como que a gente pode explicar isso daí? Porque o que ela disse era verdade. Existem entidades que eu sempre falo que são demônios recrutadores. Eu tenho um seminário que eu dou que se chama Batalha Espiritual, que eu falo sobre isso. A maioria já deve ter ouvido isso de uma pessoa da família, assim, olha, essa pessoa aqui, ela precisa desenvolver a mediunidade. Por que que eles usam essa nomenclatura? Porque aquela pessoa, ela carrega um dom. Ela carrega uma habilidade espiritual. Às vezes é um dom de ouvir, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz dos imundos, que eu falo que são os demônios, ouvir a voz dos anjos, depende. Muitas vezes a pessoa tem visão, ela tem o dom de ver, ela vê vultos, ela vê anjos, ela vê demônios. E o que as entidades fazem? Elas recrutam essa pessoa. Elas sabem que aquela pessoa tem aquele dom, porque o dom é de Deus para o homem. Essa é a grande verdade. E eu sempre digo isso, Rafael, que o dom, ele está ligado a duas coisas. Primeiro, a genética e a aquisição. Paulo diz, né, buscai com zelo os melhores dons. Aquisição. Mas também tem a questão do dom genético. Você pega o profeta Irmiahú, que é o profeta Jeremias, Deus disse, eu te escolhi por profeta desde o ventre. Questão genética. Era profeta já desde a vida intrauterina. Você pega a linhagem sacerdotal, os corranins, os sacerdotes de Israel, genética. Tinha que ser da tribo de Levi. Se fosse da outra tribo, não poderia ser. Você pega os reis da história de Israel, David de Meller, ele é genética, tinha que ser da tribo de Erudá, de Judá. Então, o dom, ele é genético, mas pode ser por aquisição. A entidade, ela sabe que aquela pessoa tem um dom que ela pode recrutar e utilizar para ela. Como? Engano. Manipulação. A entidade, aí a pessoa vai passar por esses processos dentro da cultura de ocultismo que ela está inserida. Pode ser o ciganismo, pode ser o espiritismo, pode ser o umbandismo, o candomblismo, não importa. E ali, ela vai ser treinada dentro do dom que ela carrega e a entidade vai utilizar aquilo do jeito. E aí, a pessoa, muitas vezes, ela tem o dom da revelação, mas ela está lá no balacobarco. Ela é um cigano, uma cigana. Aconteceu uma vez comigo isso aí também. Tinha uma moça que ela estava na empresa, ela estava brava. Sabe aquele povo que entra na empresa? Tudo é lindo e maravilhoso, né? E falou assim, vou processar. Aí ela saiu, olha só que coisa. Deus também, quando quer usar, ele usa até o ímpio, né? Vou processar vocês. Eu falei, minha filha, mas a gente não fez nada para você. E essa moça, só para você ter uma ideia, não sei se minha esposa vai lembrar, eu fiz trabalho de libertação com ela e com a minha esposa, dentro do banheiro, que o demônio pegou ela, pegava ela, tive que levar ela dentro do banheiro para expulsar o demônio dela. Lembra disso? Meu Deus. Qualquer coisa. E aconteceu, ela falou, saí, vou processar. Uma moça parou ela e falou assim, olha você. Você está querendo processar o teu patrão. E não é para você fazer isso, porque você não está correto. E essa moça não era da igreja. Ela era ligada ao espiritismo. Aí você fala assim, pastor, como que acontece? Ah, tem espírito de engano? Tem. Mas o espírito de engano também, ele também fala a verdade justamente para seduzir a pessoa para ele. Porque como que a pessoa vai ganhar aquela pessoa falando mentiras? Entende? A entidade, ela vai ganhar a pessoa falando primariamente a verdade, para depois introduzir as mentiras. Então tem muita gente que é assim, o inimigo vem, sapatinho de algodão, conquista a pessoa, aí depois entra aquele engano, entra situações que não deveriam entrar. Então eles recrutam o dom, a pessoa tem o dom, ela tem algo da parte de Deus. É claro que também tem outras questões, que eu não vou entrar em detalhes, mas também tem pessoas sim, dependendo do nível de ocultismo que ela carrega, tem também dons demoníacos. Já é uma outra situação. Tem pessoas que tem dons divinos, que a entidade recruta, e tem pessoas, dependendo do nível de magia, de ocultismo, que elas tem também dons demoníacos. Por exemplo, meu, tem gente que levanta um touro. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Já, já ouvi. Pessoas que bebem água fervente, não acontece nada. O pessoal come vidro, não acontece nada. Entende? Então são coisas espirituais. Cria uma força ali que é sobrenatural. Eu tenho um seminário que eu dou, que eu falo um pouco sobre isso, que é a batalha espiritual na alimentação. Que é outra coisa também que dá para falar. A alimentação hoje tem ritualizado outras situações que pegam muito no espiritual. É muita coisa, hein, pastor? É muita coisa. O senhor tem assunto. É, tem coisa. É que se ele for falando, vai saindo e vai... É muita coisa, Jesus. Ele fala assim, pastor, quando Jesus vier, a trombeta for tocar, Jesus vai falar assim, não, para que o Rogério ainda tem que fazer mais um ensinamento. Aqui tem mais um seminário. Eu só brinca, né? Mas existe esfriamento no casamento por ciúmes paranoicos? Tem muito casal que esfria, né? Geralmente é o que a gente está falando. Tem uma pombageira que entra ali no meio do casal. Ou é um esfriamento unilateral só de uma parte ou é de ambos. E isso pega muito, hein? Eu conheço casais, olha só, que estão há dois anos sem ter ato sexual. Oito anos sem ter ato sexual. Dezesseis anos, eu até brinco. Eu falo, deve ter aranha. Já tem a de aranha no negócio. Por quê? Olha o tanto de tempo que o casal está sem ato sexual. É sério isso? Já pegou aqueles casais que dormem em camas separadas? Eu conheço vários. Não está correto isso. É até estranho um casal que é casado de uma maneira saudável. Dormir em camas separadas. Uma questão, sei lá, orgânica, no sentido de doença, é uma coisa. Agora, a pessoa dormir, tem alguma coisa no espiritual. Então, esse esfriamento não é normal. Então, a gente pega casais que muitas vezes está há muito tempo. E eu já peguei vários, não é poucos, que não tem um ato. O inimigo esfriou, alguma coisa entrou ali. Pode ser uma obra de feitiçaria? Pode. Às vezes pode ser uma traição. Entrou algo. A pessoa pode ter alguma prática ilícita. Alguma coisa entrou que esfriou o relacionamento. Pode ser um sonho de contaminação que acontece. O inimigo contamina a pessoa no sonho e aquilo toca no relacionamento dela. A pessoa não tem vontade. Tem mulher que já falou para mim, pastor, eu não tenho vontade de fazer nada. Mas não tem vontade com o marido. Quando aparece o Ricardão, aí o inimigo, a pomba gira, entra. Em muitos casos assim. De o senhor falar, inclusive. Olha só, não quer com o marido, mas a entidade já está armando uma para tocar na área sexual. Há um esfriamento no casamento, mas há um fervor sexual fora do casamento. Acontece muito. Por quê? Porque tem algo. Existe um espírito que se chama atravessador. Acho que eu ia estar na pauta para mim para falar para você. Ele entra no meio do casal assim. E esse espírito toca na sexualidade, ele toca nas palavras. Você já viu aquele casal que a mulher fala chão, o marido entende cão? Sim. A mulher fala uma coisa, o marido entende outra. Isso também, você falou de sinais de ataque, né? O marido fala uma coisa, a mulher entende outra. A mulher fala uma coisa, o marido entende outra. Isso gera uma briga, uma confusão. Espíritos atravessadores. E também o esfriamento, muitas vezes a pessoa não percebe. Mas no espiritual é possível enxergar isso. Entra uma entidade. Já teve várias pessoas que falaram para mim, pastor, eu já vi uma entidade, um demônio saindo do meio da minha cama com o meu marido. Estava no meio assim, de sair. Por causa de vida de oração, eu vi, eu enxerguei no mundo espiritual. Não só por causa da área sexual. Às vezes tem várias situações, problemas. Por exemplo, eu e minha esposa, não nessa área sexual, graças a Deus, a gente nunca teve problemas assim. Mas, por exemplo, minha esposa, ela teve muito tempo, minha esposa também tem um testemunho muito forte, hein? A pastora Keila, ela tem um testemunho, o poder não tem. Então tem que vir aqui e contar. Marcar para ela vir, sim. É verdade, de depressão, de rejeição, de abusos, de orfandade. Olha só, já estou dando spoiler. Tem que contar. Tem que contar. Tentativa de suicídio, um testemunho forte. Mas tem uma situação, que eu já vou ter que dar um spoiler aqui, porque eu já comecei, né? Que aconteceu que ela tinha um problema de depressão, como que eu falo? Crônico. E eu casei com ela, a gente quebrou muita coisa no lobo. Eu falei, meu, por que que ela é triste assim? Ela está triste, ela está... E aí, nas orações, por isso que é importante orar. Servo de Deus, quer ser liberto, quer ser curado, entra em jejum e oração. Jejum e oração vai neutralizar muita coisa, vai quebrar muita coisa no mundo espiritual. E é propósito do todo. Esse tempo atrás, a gente fez 40 dias de oração. Propósito de jejum e de oração. E aí, comecei a orar, comecei a orar. Falei, um dia ela estava muito mal. Ela falava assim, Rô, eu estou me sentindo como se eu estivesse no fundo de um poço. Eu falei, mas eu não entendo isso. E aí, eu passei a madrugada toda orando. Falei, Deus, por que que minha esposa está assim? Por que que ela fica assim? Por que que ela está chateada? Por que que... E passei a madrugada orando, chorando na presença de Deus, apresentando a vida dela. Dormi, né, debaixo de lágrimas, como um servo de Deus faz pela sua casa, pela sua família, em oração. E de manhã, ela acordou, foi lá para a sala e voltou e ficou sentada assim, né. E aí, eu escutei um barulho, como se fosse alguém batendo. Assim, como se fosse asas batendo na cama. E eu vi ela, o olho inchado. Eu falei, meu Deus, essa mulher ainda está chorando, Jesus. Visita essa alma. Eu brinco, né, essa aula keyloana. Na minha esposa, eu falei, Deus toca na vida da minha esposa. Só que, na realidade, ela já tinha ido lá para a sala, ela já tinha orado, o Senhor já tinha feito algo na vida dela. Mas, nesse cenário, eu escutei um barulho, como se fosse de asas, na nossa cama. Só há muitos anos atrás. E batendo assim, e de repente... Ia embora. Quando foi à tarde, eu perguntei para ela. Mô, o que aconteceu? Por que você estava batendo assim? Como se fosse barulho de asas, aquele barulho de asas. O que aconteceu? Não, eu pensei que era você. Mas eu... E eu sabia que ali no espiritual, o que tinha acontecido? Deus tinha removido algo. Muito provável que estava no nosso meio ali, principalmente com depressão. No caso, não era sexualidade, mas era depressão que queria tocar. Aí, depois... Olha só como que é bom o mapeamento de tantas orações. O Senhor me mostrou aonde que estava a raiz da depressão na vida dela. Que aí, quando ela vier aqui, ela vai te contar que estava ligado à maternidade dela. É. Então, assim, o Senhor mostrou e foi quebrado, anulado, cancelado. E hoje, Deus é tão bom que nos nossos seminários, essa mulher, muitas vezes, começa a rir na presença de Deus. Há uma unção de alegria tão profunda. E toda pessoa que Deus libera uma unção de alegria é porque o Senhor libertou ela da depressão ou quer libertar. Deus curou, Deus cura a pessoa interiormente. Então, esfriamento e outra coisa também, ciúmes, né? Que você falou. Tem muito hoje suspeita paranoica nos casamentos. É um ataque espiritual também, tá? Tem muita entidade que ataca a pessoa com suspeita paranoica. Por exemplo, eu peguei um caso de um amigo meu. Isso aqui. Pensa num cara doce, numa pessoa mansa, num cara simples, humilde, amoroso. Ele é esposa. Mas aconteceu de ele não tratar muitas legalidades do passado. E eu tenho uma expressão, Rafael, que eu falo o seguinte. Um pecado oculto na Terra é um escândalo aberto nos céus. Um pecado oculto na Terra é um escândalo aberto nos céus. Quando a pessoa oculta algo... E eu digo ocultar de não tratar, de não resolver. Pecado tem maneira para tratar. Inclusive, tem até uma escola de libertadores que eu ensino isso. É uma escola Shemitah, que eu ensino as pessoas a tratarem pecado, situações. Porque quando ela trata, aquilo é anulado na vida dela. Hoje tem muita gente tratando sintoma e não causa. Esse é o problema. Não adianta ficar expulsando demônio. Demônio é sintoma. A causa é o que está fazendo aquele demônio agir na vida da pessoa. Que muitas vezes é mágoa não resolvida, é orfandade, é abusos, é rejeição. E aí eu fui de encontro a ele. Ele já tinha se separado da esposa. Eu fiquei impressionado com aquilo. Eu falei, meu Deus, você se separou de tal pessoa? O que aconteceu? Ele falou para mim, eu comecei a trabalhar em uma empresa. E a minha esposa começou a ficar com uma suspeita paranoica. E não, você está me traindo? Não, você está me traindo? Você está me traindo? Você está me traindo? E ele falou para mim, eu não estava traindo ela. Eu estava trabalhando. E ele começou a trabalhar em uma área que requeria muito tempo dele. E ela o tempo todo. E a Pombageira faz isso, tá? Ela sugestiona pensamentos na vida do homem ou da mulher. E ela gera também isso, essa suspeita paranoica. E ela começou a ficar com isso. Você está me traindo? Você está me traindo? Você está me traindo? E ele já tinha uns três anos que ele já tinha se separado dela. Quando eu encontrei com ele, ele estava num caso incestuoso com uma prima. E fazia 30 dias que ele tinha iniciado de novo na cocaína. E ele falou para mim, Rogério, ela de tanto falar para mim, eu fui e fiz. Porque palavras geram identidade e destino. Afirmação, palavras. Há poder nas palavras. A pessoa fala, fala, fala. O inimigo pega aquela palavra porque há uma brecha, entrou uma ferida. Porque assim, a pessoa fala, a pessoa fica magoada, fica rancorosa. Aí a legalidade que entra já no coração. E ele praticou. Ele falou assim, o que você está falando eu vou fazer. E foi lá e traiu ela. Aí descambou daquele tempo que ele falou para mim. Até quando eu encontrei com ele, três anos se passaram. Ele falou para mim, pastor, eu já me deitei com mais de 50 mulheres. Meu Deus. Estou tendo um caso agora com a minha prima. Olha só. E faz 30 dias que eu iniciei novamente na cocaína. E pensa num cara doce, um cara, pô, gente boa, evangelista da casa do Senhor, pregador da palavra. Mas olha só, tinham situações no meio deles que não foi tratado. E quando as pessoas não tratam, é aquilo, né? Se você não expõe o pecado, se você não trata o pecado, o pecado vai te expor. As situações virão. Por isso, a minha recomendação hoje para as pessoas que estão assistindo esse podcast é busque essa cura, essa libertação, esse tratamento, essa restauração. Por quê? Porque através disso a gente é curado e liberto. A Bíblia diz, para isso se manifestou, 1 João 1,8, para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Então quando a gente busca, Deus liberta. Quando a gente clama pela presença do Senhor, Deus liberta. Então tem muitas pessoas hoje que a gente tem feito esse tratamento e tem sido libertas na presença do Senhor. E esse moço, não tive mais contato com ele, mas foi um caso muito específico de suspeita, de ciúmes paranoico. Começou pela esposa e aquilo destruiu o casamento dele, destruiu a vida dele e ele voltou para o e ainda estava tendo um caso incestoso. Incestoso. Olha só que de uma situação gerou várias na vida dele. Então a gente tem que ficar muito atento. Está cheio de casais enfrentando batalha espiritual. Ah, eu não amo mais o meu marido. Não é que você não ama. O amor, ele é cultivado. É que muitas vezes o inimigo está entrando. Começa a orar. Começa a jejuar. Começa a buscar a Deus para você ver se Deus não vai limpar o teu coração. Sem dúvida nenhuma. Tem muita gente que... Aí, pastor, acabou o amor, mas como assim acabou o amor? Muitas vezes é só um ataque espiritual, o amor se esfriou. Na realidade, a pessoa deixou o amor se esfriar e agora precisa restaurar esse primeiro amor do casamento. Ter atitudes, ter gestos de carinho, de romantismo também. Até brinco, né? Quando era namorado, os animais eram tudo diminutivo. Era minha pombinha, minha gatinha, minha uncinha. Aí, quando casou, os animais ficam gigantes. Sua anta. Seu cavalo. Eu aqui é assim mesmo. É verdade. Por quê? Porque a pessoa não percebe que o primeiro amor foi deixando de existir. Então, a gente tem que cultivar isso dia após dia. Nem tudo é demônio. Tem coisas que é a administração do dia a dia. É claro que nem tudo é demônio, mas a gente escolhe, né? Escolhe. A gente tem as nossas escolhas. Escolhas pessoais. Escolhe abrir a brecha, escolhe fechar. Sim. Escolhe continuar no pecado. Sim. Escolhe ficar ouvindo esse podcast e não tomar atitude nenhuma. É verdade. Não é verdade, então? Tem pessoas que estão com um monte de problema no casamento, mas não buscam ajuda por causa do orgulho. Aliás, uma coisa que eu falo, tá? Existem principados. Aí já é alto nível. Tem alta magia e baixa magia. Existem principados que regem muitos casamentos. Dentre eles tem um principado chamado Leviatã. Tem muitos casais hoje que o que domina o casamento deles é Leviatã, que é uma entidade que trabalha muito com orgulho, soberba, arrogância. Percebe? Tem casal que não vai para frente por causa de orgulho, soberba. Tem casal que não... Isso aqui é um outro podcast, porque são vários principados. Tem o principal de Mamon. Quantos casais hoje que são regidos por Mamon? Que o que manda no casamento é o dinheiro. Tem dinheiro? Tô amando. Não tem dinheiro? O casamento acaba. Por quê? Porque a motivação do casamento é o dinheiro. Motivação superficial, casamento superficial. Então, tem muitos casais hoje sendo regidos por Mamon. Eu conheço vários. No dia que acaba o dinheiro, acaba o casamento. Acaba a alegria, né? É o fundamento. Lembra que a gente tem falado desde o início? Fundamento. Então, tem vários principados que influenciam muitos casamentos. E as pessoas não percebem, porque elas não têm esse entendimento. Então, você que tá nesse podcast, procure essa ajuda. A gente tá aqui pra ajudar. Tem nossas redes sociais também. Eu tenho certeza. Por quê? Tem muitas pessoas que elas vão ser curadas. A gente tem desenvolvido um trabalho. Tá aqui a Fabi já fez um trabalho de cura e libertação na vida dela, na casa dela, na família dela. Tantas pessoas que têm passado. Meu, eu já peguei casos de libertação. Rafael, de Deus falar assim, pinta a casa toda dessa irmã. Porque eu vou colocar por terra um demônio que tá agindo aqui, territorial. Meu Deus. Que tá tocando na vida dela, na casa dela e no casamento dela e na vida das filhas dela. Por quê? A irmã comprou uma casa, ó, já é outra situação. Territorialmente. Tinha lá um altar pra preto velho. Ela tirou o altar. Fez uma cozinha maravilhosa. Mas ela não rompeu aquilo no espiritual. Sabe o que acontecia? A irmã não conseguia dormir à noite. Os demônios visitavam ela. O marido ia trabalhar. Quando ia trabalhar, as meninas. Pai, volta que a mãe tá daquele jeito. Ficava endemoniada. Sabe o que é endemoniada? O dia inteiro. Ela era de uma igreja, que eu não vou falar aqui o nome pra uma questão de ética. Que ela ia pra igreja. E o pastor da igreja entrevistava o demônio nela uma hora e meia no culto. Não somente isso. Ele entrevistava e ela era obreira da igreja. Uma mulher que era obreira e endemoniada. Fazer aquelas filhas de oração, ela colocava as mãos na pessoa, sendo uma pessoa endemoniada. Aí quando eu fui parar na vida dela e eu, minha esposa, que a gente foi tratar, que o senhor mandou a gente fazer algum... Porque, assim, toda batalha, toda cura, toda libertação, existem estratégias específicas do senhor. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. A gente foi buscar o senhor e falou assim, você não vai ficar alimentando essa dependência emocional de pastores que ela tem. Por quê? Ela tinha uma dependência de pastor terrível. Aí, eu vou falar pra encerrar aqui. Não sei se posso encerrar, né? Pode, pode, pode. E eu quero ensinar as pessoas que estão assistindo esse podcast que esse também é um princípio espiritual. Um dia ela chegou pra mim, pastor, ora por mim. Sabe aquela pessoa, só oração, pedindo oração. Falei assim, ó, eu vou orar, mas hoje eu não vou orar por você aqui não. Eu vou orar daqui, mas você vai subir aí no teu quartinho, no teu quartinho de oração e você vai começar a orar. Ela falou pra mim depois, né? Ela ficou louca comigo, no veneno. Ela falou, pastor, pastor me mandou orar. Diz ela que foi subir a escada pra subir pro quarto dela. Ela falou, pastor, parecia que as minhas pernas tinham uma tonelada. Mas ela foi. E ficou na mente dela o que eu tinha dito. Eu falei pra ela assim, ó, você vai orar uma hora, se Deus não te responder, ora duas. Você vai orar duas horas, se Deus não te responder, ora quatro. Você vai orar quatro horas, se Deus não te responder, ora oito. Você só sai da presença do Senhor quando Ele te tocar. Diz ela, primeiro dia, ó, Gustavo, nada. E ela comigo, pastor, me mandou orar. Bloca, brava comigo. Segundo dia, nada. E o pastor me mandou orar. Terceiro dia, nada. Um mês, nada. Dois meses, nada. Quando deu o terceiro mês. Diz ela que o Senhor abriu os olhos espirituais dela. Os ouvidos, ela começou a ouvir a voz do Senhor. Ó, vê o mundo espiritual. Deus começou a falar com ela e trazer libertação na vida dela. E mostrar coisas que ela não estava enxergando no espiritual. Tudo isso com quartinho de oração. Um dos maiores segredos pra uma vida de cura, de libertação, de milagres, quartinho de oração. As minhas maiores experiências de libertação na minha vida foi no meu quartinho de oração. Por isso, eu acho que a gente falou tantas coisas, mas se tem uma coisa que eu quero afirmar aqui pra vocês, busquem ao Senhor no quartinho de oração. Pastor, eu posso buscar ajuda? Pode. Pode. Deve. É necessário. Mas, em conjunto, quartinho de oração. Uma vida de busca. E não vai ser fácil, porque também o inimigo não vai querer deixar. Claro. A pessoa vai ter que ser mais valente do que o valente. Amém? Glória a Deus. Amém. Hoje foi forte o tema aqui e eu queria ficar mais, ouvir mais aí, muito mais. Eu sei que você tem mais conteúdo pra trazer aqui, mas já vamos deixar pra uma próxima oportunidade. Verdade. Pra você voltar aqui e continuar a gente organizar mais temas aí. E conforme for surgindo a dúvida do pessoal que for comentando, a gente pode planejar uma outra aí pra você trazer mais assuntos aí, né? Temas que eu amo, né? Que eu falei pra você. Sim. Essa ativação profética, operando nos dons. E esse seminário que você está planejando fazer? Eu dou seminário na igreja, mensal, né? Mês passado a gente deu um seminário de restauração financeira. Nossa, foi tremendo. Por quê? Porque tem muita gente também que tá... Isso aqui é uma coisa pra falar. Tem gente que tá na igreja, as finanças é travada. Pastor, eu dizia no meu oferto, minha vida financeira não flui. Novamente, legalidades. Se eu for começar a falar aqui também, vai ser um outro podcast, porque tem muita coisa nessa área. Porque muitas vezes a finança tá ligada a espírito de morte, existe sexo financeiro. Por exemplo, a pessoa que investiu num motel, ela pagou por aquilo. É um selo financeiro. Tudo nesse mundo é movido por selo financeiro. Perceba, sim. Se é pago algo, tem um peso no espiritual. Então, essa questão financeira, ela toca em muitas áreas. Deus me ensinou, tem uma coisa que eu fazia, que o senhor me ensinou, e ele me ensinou e repreendeu. Ele falou, não faça mais porque eu tenho algo de excelência pra você. Eu tinha uma conduta e um costume de juntar moedas. E um dia o senhor falou pra mim, não faça mais isso e eu vou te explicar o porquê. Falei isso no seminário. Eu vou deixar aqui no ar, justamente pra provocar a sede e fome nas pessoas. Mas o mês que vem agora, dia 19 de outubro, um sábado, é o dia inteiro. E detalhe, tá, Rafael? Nós fazemos seminários mensais na nossa igreja, totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Detalhe, tem café da manhã, almoço, café da tarde, gratuito. Olha só. Pra abençoar as pessoas. E dia 19 de outubro, a gente vai ter esse seminário que é operando nos dons do Espírito Santo. Inclusive, a gente vai ministrar individualmente na vida das pessoas os dons. Glória a Deus. Pra que Deus possa liberar e derramar os dons sobre as pessoas. Então, é um seminário. Mês que vem, outubro, novembro, a gente vai ter um seminário portais, que tá aí. Tremendo esse assunto. Um dos assuntos maravilhosos. Qual que é o endereço da igreja de você, da sua igreja? Nossa igreja, ela tá ali na rua João Paulo Piacentini, número 85, Jardim Santa Lídia, Guarulhos, São Paulo. Guarulhos, São Paulo. Brasil. Muito bem. Rua João Paulo, Piacentini, 85. E se alguém quiser entrar em contato com você, fazer o entendimento, a pessoa te procura por onde? Instagram ou WhatsApp? Pode ser o... Como? É, pelo Instagram ou WhatsApp? Pode ser os dois, né? Tem o meu Instagram, que é o arroba rogerozaite, Z-A-Y-T, underline. Arroba rogerozaite, underline. E também tem o WhatsApp, que é o 11 932 18 9113. 11 932 18 9113. E tem também o meu canal, quem quiser assistir. Tem o canal no YouTube, né? Pastor Rogério Zait. E o Instagram, a gente também tá fazendo um trabalho lá de lives semanais. Todo dia a gente tem uma live de ensino. Certo. Eu vou deixar na descrição do vídeo, pra quem tá assistindo, tem na descrição do vídeo o Instagram, o YouTube. Vou deixar o contato também, o seu contato lá. Amém. Pra as pessoas poderem te ver. Agradeço demais. Tá bom? E eu agradeço muito a tua presença aqui, viu, pastor? Obrigado por ter vindo aqui gravar esse podcast aqui conosco. Eu que agradeço. Agradeço muito, Zê. Pra ter disponibilizado seu tempo. Eu que agradeço, né? Por essa rica oportunidade, de verdade. Por essa oportunidade, por poder estar falando. Eu sei que tem pessoas que tem... A gente que é casado, a gente sabe das dificuldades, né? Que cada um enfrenta. E vocês abrirem esse espaço pra gente falar e poder ajudar. Porque tem muitas pessoas também que elas precisam dessa ajuda. Sim. Isso é uma gratidão, uma honra. E eu agradeço de coração mesmo. Amém. E pra você que ficou aí escutando, até o final, agradeço por você ter ouvido. Ficado até o final desse podcast. E como sempre eu termino, né? Quero pedir pra você curtir, comentar, compartilhar e contar pra todo mundo que você conhece o Crente Podcast. E espero que esse podcast tenha aberto a sua mente, tenha aberto o teu conhecimento. E se você precisar aí de um atendimento, de uma ajuda, pode procurar o Pastor Rogério. As redes sociais dele estão na descrição do vídeo. E eu quero, antes de terminar, na verdade, eu queria pedir pra o Pastor fazer uma oração. Amém. Pode ser? O Senhor orar pelos ouvintes, esses que estão nos assistindo aí dentro do seu lar. Tem pessoas hoje que podem estar na sua casa, dirigindo, podem estar limpando a casa, né? E eu quero que o Senhor faça uma oração por essas pessoas. Vamos orar. Amém. Espírito Santo, eu quero apresentar, Senhor, esse podcast. Eu quero apresentar a cada pessoa, a cada ouvinte, Pai, que está ouvindo e assistindo essa programação. Assistindo o Senhor, essa live, assistindo esse momento em que nós estivemos aqui falando, ministrando. Eu quero te pedir, vai de encontro na vida dessas pessoas. Pai, tem pessoas que vão assistir, que precisam de uma cura, que precisam de um milagre, que precisam de uma mudança de vida. Pessoas que estão enfrentando problemas na sua casa, no seu casamento, na sua família, com os filhos. Pais com problemas com os filhos, filhos com problemas com os pais. Mas o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de cura, o Senhor é um Deus de perdão, de resgate, de transformação. Nos ajuda, ajuda essa pessoa, Espírito Santo. Meu Deus, quantas mulheres hoje, quantos homens, Pai, que estão enfrentando problemas de divórcio, de adultério. Tantas situações, palavras contrárias, maldições que foram lançadas contra a vida dessa pessoa. Mas que no dia de hoje o Senhor comece uma obra, a Tua Palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel e há de completar. E eu creio nessa promessa, eu creio nessa palavra. Espírito Santo, vai de encontro agora a cada necessidade, a cada situação, a cada pai, a cada mãe, a cada casal, a cada cônjuge. Que está enfrentando alguma luta espiritual, alguma batalha espiritual. Senhor, o Senhor é Deus que libera armas de guerra. O Senhor é Deus que ferramentaliza os servos do Senhor. O Senhor é Deus que libera armaduras espirituais. Libera armaduras do Senhor sobre a vida dessas pessoas. Espírito da verdade, vai de encontro agora a essa situação, fecha a boca do adversário contra essa família. Coloca por terra toda a obra de feitiçaria, de macumbaria. Tudo que foi feito, tudo que foi entregue, tudo que foi mandado. Meu Deus, tudo aquilo que o adversário tem se utilizado. Meu Deus, entra nessa casa, libera o anjo do Senhor para fazer uma vistoria, uma varredura espiritual nessa família, nessa casa. Coloca por terra todo engano, toda mentira, toda falsidade. Traz à tona, Espírito Santo, tudo que está no culto na vida dessa mulher e desse homem. Que haja restauração, que haja transformação, que haja libertação nessa família de uma vez por todas, ó Pai. É isso que eu te peço no dia de hoje. É isso que eu creio e eu declaro sobre a vida dessas pessoas que estamos assistindo. Que venha o novo do Senhor, que venha o novo do Senhor, que venha a transformação do Senhor, que venha a cura, o arrependimento no Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus, glória a Deus, obrigado. Aleluia. Obrigado, pastor, quero agradecer mais uma vez. Quero agradecer também a sua esposa. Perdão, eu perdi o nome, esqueci o nome. Pastor, a Keila. A Keila e a... Fabi. 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 Que veio aqui acompanhando o Gustavo, que ficou aqui nas câmeras. Verdade. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, porque a gente não participa sozinho, né? Verdade. A gente não faz sozinho. E faz nada sozinho. Tem uma turminha aqui intercedendo. Então, eu quero agradecer mais uma vez. Agradecer a vocês que ficou assistindo até o final. Deus abençoe você, sua casa, sua família. E até o próximo episódio, se Deus quiser. E se Jesus Cristo não voltar, estaremos aqui de novo, tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.